Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, um programa onde, você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e também por parte das pessoas que estão atrás da mesa de corte. Discord. Você não tem que discordar, cara. Você falou Júlio Verme um dia, em vez de Júlio Verme. Ato Fálio. Ah, para, velho. Eles são burros, cara. São burros. Se fosse inteligente, não estavam aqui. Não, realmente é limitada. Não é? Eu tenho um ponto, eu tenho um ponto. Isso é um ponto, realmente, realmente. Essa inteligência é extremamente limitada. Exatamente. Então, é por parte do apresentador e do Max e do Mandíbula que estão lá, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua pequeno Mandíbula. Isso eu tenho... Você concorda com isso? Isso eu assino embaixo. Porque a gente só fica nesse porão, viu, Rafael? A gente não sai nesse porão. Eu saio só para jogar aqui hoje. Vou falar aqui que... Olha aqui, ó. Real Madrid. Ganhamos mais uma. Eu vou te mostrar, cara. Eu fiz uma tatuagem para o jogo de hoje. Infelizmente, não deu para fazer um gol. Mas olha aqui, ó. Tem certeza? Você vai passar essa vergonha ao vivo? Cara, eu tenho... Eu sou... Fui comparado ao Ronaldinho. O Ronaldo Fenômeno. É, mas eu não te digo o porquê. Não foi pela bola. Foi por quê? Foi pela forma física. Você está querendo dizer que eu estou fora de forma? Não, não. Foi o que falaram. Ah, tá. Foi porque ele estava vivendo um momento de romance no motel com... Pode ser também. Dá para ver aqui? Agacha um pouquinho. Hoje tem gol do Vilela gol. Cara. Não, você está de sacanagem. Mas eu não... Mas infelizmente... Não, mentira que você fez isso. Eu fiz, cara. Porque eu tinha tanta fé que eu ia fazer um gol hoje. Eu sonhei, cara. Mas por que você não fez uma de rena, cara? Não era? Porque, meu, na boa... Vai ficar para sempre. Não, é. Vai ficar para sempre. Daqui a um ano, no estado que você está, nesse caso sexual gigante, você não vai estar fazendo gol nenhum. O Vilela já vai estar na bunda. Vai descendo. Aí a minha mulher vai me ver de costas e vai falar... O que é isso, cara? O que é esse Vilela gol em cima da bunda aqui? Mas agradecer a sua presença aqui, Rafael. Mas antes de falar contigo, eu quero que o Mandíbula fale com o pessoal do chat, como eles fazem para participar dessa live. Cara, para participar é muito fácil. É só mandar o seu super chat com perguntas e comentários. A gente vai ler os melhores. Ou o seu jabazão. Os valores a gente deixou fixado no chat. É só ir lá no comentário fixado do Inteligência Limitada. os valores certinhos para você participar da live com a gente. Exatamente. Obrigado, Rafael. Cara da minha geração. Acompanhei toda essa história. A gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu sou um cara interesseiro. Antes de começar a conversa, eu sempre peço o meu presente inútil, que eu vou colocar no cenário. Pode ver que o cenário... Essa calcinha não é minha. Foi vendida. Eu achei fantástico, cara. Eu achei fantástico. Danilo Gentili me trouxe. A caneca do Agora é tarde. Pensei que o Danilo Gentili tinha te trazido um vibrador, algo parecido. Não, o vibrador, quem trouxe foi... Tem dois vibradores iguais. É o Zóio e a Amy White. Amy White. E os dois trouxeram um vibrador igualzinho. Mesmo modelo, mesma cor. Mesmo modelo. Deve estar na promoção. É. Aquela luva do Rodrigo Teaser, olha só. Tem... Ah, o Rodrigo. O Rodrigo, ele é fantástico. Esse daqui foi o Mil Grau? Mil Grau. Mil Grau trouxe para ele fumar uma... Uma maconha. Uma maconha. E aí, tá tudo aqui, né? Muito bonito. Você trouxe o meu presente... Esse daí é um presente útil. Não, não. É. Inútil, cara. Difícil eu ter alguma coisa em mim. Mas eu trouxe. Cabe no bolso? Cabe. Ó. É inútil porque você... Estique a mão. Tá. Vou fechar o olho. Estique a mão. Abra a boca. Não, essa é sacanagem. Feche os olhos. Aê! Ah, cara. Olha só, velho. Olha que dá para pegar na câmera de cima. Ó. Saborosa. Né? E não está mastigada, né? Não, não. Essa é nova. Essa não sai do suco cá. E Duracell é aquele... Lembra daquele comercial do... É, do coelhinho que dura. É, dura. Porra. Aí, então, eu trouxe para você. Pô, obrigado. Não usar mais. Não tem mais significado. Se eu comer, se eu engolir. Basta você chupar. Isso, chupa. A chupa do... Coloca com... Pô, que do caramba, cara, que você leva... E como supositório, o efeito é mais rápido. Eu imagino que, pô, deve ficar com... Seu filho está aí, posso falar uns palavrões? Pode, pode. Ficar com o cu elétrico, né? É, nossa. É, dura. E o livro, cara? Eu trouxe o livro, né? Pô, que legal. As Pedras no Meu Caminho. Estava comentando aqui, aqui fora do ar. Escreto o coração de Abrão. Se tem um filme, alguma série em andamento. Que isso é uma história muito fantástica, cara. Superação. Desenrolando aí um longa-metragem, né? É? Porque longa, dá pra contar tudo em um longa? Eu imaginei uma minissérie, sabe? Alguma coisa assim. A minissérie tem um documentário, que não é nenhuma série. É um documentário autobiográfico que foi lançado pela Record TV. Com a equipe mais premiada, assim, do jornalismo de lá, da Record TV. E foi bem bacana. E tá no Play Plus. Tá no Play Plus. Esse tá no Play Plus. Mas o longa ia ser bacana. E, cara, não é por nada não. Meu nome não é Johnny. Essas coisinhas aí, né? Não chega nem... Não, perto da sua história. Não chega nem no penteio do saco. Então a gente vê umas histórias americanas. Essas o Juba pode comer, né? Pode. Eu acho que a galera não colocou nada aqui, não, né? Não, você pode ir pra cagar. Não, tá liberado. Tá liberado. Ontem alguém foi pro banheiro aqui cagar. Quem foi? Ontem, ontem ou ontem? Foi o Confuso, né? Não, o Guipa. O cara tô louco. O Guipa foi cagando mesmo. Olha você aqui, cara. Ah, não. Não é eu? É, Bruno. Você achou que era meu filho? É. Cara, é igual. É igual, igual, igual o seu filho, cara. Igual. E o Gugu não mudou quase nada, né, cara? Ele ficou muito parecido. O Gugu era... Saudade do cara, né, meu? Porque pra mim... Todo mundo que vem aqui fala muito bem dele. A Re falou... Eu conheço ele desde os 11 anos, né? Depois a gente vai mostrar a foto lá no... É. Que eu te mostrei agora. E, pô, era a minha referência, assim, de profissional. Então, quando eu entrei pro Polegar, né? Eu já fazia comerciagem de TV. Eu já trabalhava desde os 9 anos de idade. Vou tomar água aqui que eu tô louco. Então, mas como que foi esse início? Sua mãe, seu pai levava? Como que foi? Cara, eu resolvi fazer comercial. E um dia eu olhei na televisão e falei assim, pô, Eu faço melhor que aquele moleque que faz na televisão. E comecei a imitar comercial de TV. Aí um dia eu falei, mãe, eu quero fazer comercial de TV. Eu tinha 9 anos. Aí minha mãe falou, quer? Então vê o nome de uma agência, procura aí na Páginas Amarelas. Nossa. Sabe o que é Páginas Amarelas? Não, nem sabe. Peguei o finalzinho ainda. Para. Peguei, pô. Você pega o Páginas Amarelas, vê lá escrito Agência de Publicidade. E vê e separa se você quer. Meu, eu morava na época em Jerópolis. E eu peguei, pegava 3 ou 4 ônibus, fui até São Caetano. Minha mãe bateu as fotos. Eu na parede. Em São Caetano? Por quê? Porque a agência era lá. Era a Prit. Chamava-se Prit. E de lá não saiu só o polegar, né? Saiu o Dominó, Balão Mágico, Trem da Alegria. O próprio Gugu. Caramba, mesmo. Era da falecida tiraninha. E, pô, quando eu fui para fazer o teste para o polegar, meu, foi um sonho. Eu era fã do Gugu, né? Era um fã daquele apresentador talentoso. Você foi lá para fazer um book, alguma coisa? Fui. Aí, depois ela encaminhou. Eu comecei a fazer muitos comerciais de TV. O que você fez, assim, de marca? Ah, fiz Neston. Plá, 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 plá. Bati na lata. De Neston. Fiz a do Kixute, que eu entrava num ônibus. Nossa, Kixute. Todo mundo usava. Lembra dessa propaganda do Kixute? Então, do Kixute, eu lembro do moleque que pulava um muro. Não, eu entrava num ônibus, eu entrava num ônibus escolar, aí punha o Kixute, o ônibus inteiro transformava num time de futebol. Caramba. Era muito legal. Você amarrava na canela ou embaixo? Não, eu, quando eu era pequenininho, eu amarrava na canela. É, eu também, cara. Trançava tudo aqui, né? Na canela. E foi bem bacana. Aí, através desse monte de comerciais, todos os testes que o Gugu fazia de grupo, de dominó, de outras coisas que tinham lá, ele ligava pra ela. E eu fui. A ideia foi do Gugu? A ideia foi do Gugu? Foi, foi do Gugu. Ele abriu um escritório de artistas, né? E, porra, moleque jovem, né? O Gugu era, já tinha o quê? Quando o Polegar começou, o Gugu tava com quatro programas de linha, de top no SBT, era Viva a Noite, TV Animal, qual eram os outros? Tinha mais dois. Era uma máquina de fazer coisa, né, cara? Tava no auge. E aí, qual foi a ordem de entrada? Você foi o primeiro? Eu fui o primeiro a entrar no Polegar. Fui o primeiro a entrar. E você tinha noção do que era? O quê? Tipo, do tamanho que podia ser? O que falaram pra você? Eu não tinha a mínima ideia. A gente tinha, assim, uma ideia, porque o dominó já era um sucesso, né? Ah, o dominó veio antes? O dominó veio antes, só que eles dançavam, né? É. Nós seríamos a primeira boys band com instrumento. Ah. Então, foi muito engraçado, porque o Gugu tava, teve uma reunião com o Gugu e com o diretor da Promoarte, na época, falecido Carlinhos, né? Já faleceu um grande amigo. E eu entrei lá, né? Pô, na hora, daqui a pouco eu me vejo na frente do Gugu Liberato, né? É, cara. E aí, eu entrevista com ele e com o diretor, pra escolher. Ele falou assim, você sabe cantar? Ele falou assim, eu já conheço o seu rosto da televisão. Ele falou assim, você faz bastante comercial, né? Falei, faço. E duro, igual um pau, assim. Ele falou assim, você sabe cantar? Eu falei, sei. Mas não sabia? Eu sabia. Não sabia. Ah, tá. Aí ele falou assim, você sabe tocar? Aí, tipo, meu, escapou, sabe uma coisa de... Eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu aprendo rápido. Caramba. Tipo, escapou, sabe? Tipo, eu quero entrar no... Exatamente. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Você tá no polegar. Eu falei, beleza. Eu fui primeiro. Não teve teste, nada? Nada. Canta uma música, nada? Não, não. Teve, assim, né? Mas canta, assim, mas... Depois. Que doideira, cara. Muito louco. E a gente tava lembrando aqui antes que um amigo meu fez parte do polegar. O Alexandre. Tá aí, o Alexandre. Estudou comigo lá no Kennedy, em São Bernardo, cara. Mas ele não chegou a fazer mesmo. Ó, o Alexandre é esse cara aqui do canto. Estudou comigo no Kennedy, até a oitava série. Cadê você? E essa foto, essa foto... Você tá aqui, não? Tô. Cadê? Cadê? Eu tô aqui, ó. Debaixo dele aí, do Alexandre. Caramba. Muito louco, né? Que doido, cara. É muito louco. Eu lembro dele de óculos. Não, mas ele usava óculos. Ele usava óculos. Usava óculos mesmo. Dá pra ver aqui, mandíbula? Cara, Alexandre, se você estiver vendo aí, me chama aí nos comentários aí, cara. Perdemos contato, cara. Pô, a gente vira pra cá, né? E essa foto, né? Dá pra ver? Dá, dá. Essa foto aqui, foi assim que eles formaram o polegar. Esse foi, na época, foi Garotos da Cidade. Foi um teste pro polegar. Então eles falaram assim, ó, a gente vai pôr. Vamos fazer primeiro Garotos da Cidade. Vamos ver se cola. Aí colou. Só que aí o irmão dele faleceu. Do Alexandre, é. Faleceu, o outro saiu também por um outro motivo que eu não lembro. Aí entrou o Alan, aí ficou eu, o Alan, o Alex e o Ricardo. O Alex, esse e o Ricardo aí. Caramba. E os outros dois saíram. Que ano é isso? Cara, isso aqui, aqui eu tava com 12 anos de idade. Então ia ser 81. 36 anos. 36 anos isso aqui. 36 anos, 87, 86, por aí. Pode ser, né? Eu sou ruim de conta, cara. Mas tudo bem. 12 anos, é. Se eu tava com 12 anos, foi 85. Ah, é? Foi 85. É isso aqui, 85, cara. Não tinha menudo essas coisas aí? Já tinha? Tinha, já tinha. O menudo foi antes. Aí em cima do menudo veio o dominó, né? Tinha aquele tremendo, lembra? É, com o esterímo louco. Isso é tremendo. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Você vai enlouquecer. Gatitos e gatitas. Era argentino, não era? Era. Cara, e as meninas ficavam louconas. Ficavam louconas. Aí o Gugu sacou e isso começou a... É. O Gugu sacou que precisava ter um nacional, cara. Aí ele lançou o dominó. O dominó deu super certo. Foi lançado no programa dele? Foi. Ele lançou, né? Era um produto da Promoarte, que era o escritório dele na época. Que era o escritório ao qual pertencia. Que não só a gente tinha o dominó. E as letras como que eram? O dominó, o dominó, o banana split, depois... Banana split das meninas, né? Leandro e Leonardo. Foi o primeiro escritório. Eles foram mandando embora o Leandro e o Leandro. Era do Gugu? Era. Era da Promoarte. Leandro e Leonardo. E eles mandaram embora o Leandro e o Leandro? Mandaram, porque não vendia. Não vendia show. Não vendia show. Eu falei... Eu acho que foi um tiro no pé que fosse o Gugu. Já perdeu? O Gugu, depois que viu o que aconteceu, eu acho que deve ter posto os dois dele rasgados. Porque viraram um sucesso, né, cara? Não, isso aí não tá vendendo nada. Puta. Christine Ralf, ela de lá também. Tinha um monte de gente. Uma galera de lá. Marcelo Augusto, vários. Ah, Marcelo Augusto. Mas é isso, cara. Então, deixa eu entender o panorama. Tinha o dominó e o polegar e vocês não eram concorrentes. Eram públicos diferentes de idade ou não? O dominó era um pouco mais velho, né? Eles eram mais velhos, então as meninas também eram mais velhas que gostavam, né? Isso. Quando a gente lançou, tinha 12 anos que o dominó já tava... A galera já tava com uns 18 anos, 19 anos, por aí. Por aí. E também, logo depois, o dominó um pouco mais pra frente e acabou também, né? Ah, é, né? Acabou primeiro. Mas como que foi? Foi um sucesso instantâneo? Como sua vida mudou? Não tinha como ser, não ser um sucesso, né? O cara, que nem eu te falei. O cara, meu... Com quatro programas de televisão. Quatro programas estourando. Milionário, né? O Gugu sempre, né? Não investia só na parte de artística, né? O primeiro cara a exportar suco de banana pra Europa, entendeu? Então é muito louco. Ele tinha esse lado empresário fodido. E negócio de rádio, caravana. O cara era um espetáculo de marqueteiro, assim, né? De pensar, de pensar coisas. Falar, pô... Do nada. Ele inventava as coisas dele. Era muito louco. Eu sinto muita saudade dele, né? Foi uma coisa que ninguém esperava. Eu tava gravando. Eu tava gravando Troca de Família quando aconteceu. E eu não acreditei, né? E não acredito até hoje. É, foi muito estranho. Não, não. Porque... Eu não... Eu, sinceramente, assim... Como você soube? Foi pela... Pela televisão. Pela televisão. Eu tava gravando Troca de Família pra Record. Então eu tava numa outra casa. Tava numa outra casa de uma outra pessoa. E eu tava lavando a louça nessa outra casa. Ah, é? E eu escutei o William Bonner falar no Jornal Nacional. Falei, ó. Esse momento acaba, papapá, de falecer o apresentador, tal, tal, tal. Eu já tava acompanhando uns dois dias, o negócio da queda, né? Foi uma morte muito estúpida. Eu não acredito. Galera, eu... Cara, não faz sentido, né? Eu, assim... Eu sei o que aconteceu. Mas não parece que aconteceu mesmo. É, não. Assim, eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso que... Ah, não. Ah, tá. Não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que... Tomara que um dia as pessoas possam ter oportunidade de saber o que realmente aconteceu. Mas não foi. O Gugu, cara, se você chegar pro Gugu... Quando que o Gugu ia chegar e falar, meu, vou trocar essa lâmpada? Isso que não faz sentido. Não faz. Ele nunca fez isso. Subir pra trocar um ar-condicionado? Ele nunca fez isso. Se você pedisse pra ele trocar uma lâmpada, ele não sabe trocar uma lâmpada. É? Ele ia chamar alguém que trocar. Isso, exatamente. Não tem. Não tem. Isso não aconteceu, né? Eu sei o que aconteceu, mas não foi isso. Mas você sabe por que deram essa versão? Ah, sei lá. Não sei, cara. Por que deram essa versão? Eu acho que poderiam ter contado a verdade. Eu só acho isso. Não teria problema a verdade? Não. Eu acho que não. Foi uma fatalidade de qualquer forma. Foi uma fatalidade, né? Mas eu não acho justo assim, sabe? Eu entrei, fui lá no velório dele, me despedi dele. Em respeito à história dele. Falei com a família dele. É, sabe? Deixa pra lá. Ele tá em bom lugar agora. Tá olhando lá de cima. E é isso que importa. Saudade vai ficar mesmo. A história. E, meu, era o melhor apresentador do Brasil que tinha. Com certeza. No momento era o cara mais versátil, o cara mais, sabe? O cara fazia qualquer coisa. Ele faz fazenda, ele faz troca de família, ele apresenta o jornal. Ele apresenta um programa de auditório. Ele faz qualquer coisa, Gugu. Canta comigo, tudo. E como foi com vocês? Ele escolheu? Ele aconselhava? Ele sempre tava falando com vocês? Ou era meio uma coisa que vocês tinham uma rotina cansativa e acabavam não se encontrando? Não, não tinha essa coisa de estar junto todo dia, não. A gente se via, claro, né? Era muito show? Fazia. Pois é, eu já cheguei a passar seis meses fora de casa. O quê? Indo de um show pro outro show, show, show? É, seis meses. Caramba. Saí e voltar pra casa seis meses depois. Tudo lotado. Tudo lotado. A gente chegou a fazer lá em Salvador um show pra 120 mil pessoas. Cara, era onde? Ponte Nova. O quê? É, na Ponte Nova. Meu Deus, cara. Qual é a sensação de fazer um show pra 120 mil pessoas? Ah, muito louco. Muito louco, cara. Muito louco, é. E era legal que naquela época não tinha essa... Era sucesso, era sucesso. Você era sucesso porque o povo queria, o público queria, né? O ouvinte fazia você virar um sucesso. Não tinha como... Coisa fabricada oficialmente. Não tinha coisa pra... É, não tinha jabá, né, cara? Hoje, porra... Hoje, pra você fazer... Você compra like, compra views. Compra like, compra views. Você chega na rádio e fala, olha... Qual que é a rádio mais top? Ah, um exemplo. Ah, é a Metropolitana. Vamos pegar a Metropolitana. Ô, a Metropolitana, olha, toma aqui 200 mil reais. Você toca a minha música três, quatro vezes por dia, né? Papapá, de sorteio a brinde, faz isso, faz aquilo. Você não me dá aqui 100 mil reais, me dá 20 televisores, me dá um carro. E assim vai. E assim vai indo, né? Então, não é o público, né? A gente engole o sucesso a seco. Exatamente. De tanto que você escuta, você... Acaba grudando. E pra mim é a melhor época da música também, né? Cara, eu acho. Hoje a música é uma merda. É, cara. Hoje é uma verdade essa. Acabo escutando coisa antiga. Eu só escuto. Também. Rock, tudo antigo. Acabou o rock. Vem aqui o Lobão, o Tedido de um de nós. Cara, eu escuto coisa dessa época aí também. Lívia, descobrimos que somos dois comedores de jujuba, né? Total, cara. E o pessoal, nesse momento no chat, deve estar xingando a gente, falando que isso não é jujuba, que é bala de goma. Não, pra mim é jujuba. É, o pessoal aqui não sabe o que é metioláticos. É, não sabe. Não sabe. Não sabe o que é uma BMX. Não sabe. Porque eu fiquei sabendo que você teve uma BMX. Tinha, eu ia na pista da Calóia ali na República do Líbano com a Ibirapuera. Você nunca se quebrou pedalando pra trás. Pra caramba. Se você esquecer, pedalava pra trás, ela fazia isso daqui, ia pra frente, né? Porque era... Queria dar pulinho de lado e se arrebentar inteiro no chão. Porque o break dela, o mandíbulo, ela era no pedal. É. Você pedalava pra trás, ela brecava. Então, se você esquecesse, cara, ela travava. Travava tudo. Isso eu não sabia. É. Ela tinha uma carenagem pra imitar moto, né? É. A sua era amarela e preta. A minha era amarela e preta. É, amarela e preta. Mas era outra. Sei lá. Eu sou um cara muito saudoso do... Dá saudade, né, cara? Dessa época, cara. Assim, acho que foi uma época muito boa. Você morava em bairro também. Morava, morava. Brincar na rua, soltar pipa. Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu vim pra São Paulo com uns sete anos. Então, a primeira rua que eu morei aqui em São Paulo foi na Cristiano Viana. Lá no final da Cristiano Viana. Ali uma quadra antes ali do Objetivo, ali mais ou menos. E era numa rua sem saída, tipo numa vilinha. Pô, um tesão. Cara, brincar na rua é muito legal. Pô, um tesão. Hoje não, né, cara? A mãe ficava falando, vem pra dentro, né? Porra, eu falava... Hoje em dia tem que falar pros moleques, vai pra rua. Cara, eu chego pra ele... O medo, né? A insegurança que a gente tem hoje, né? Pô, eu vou ali numa festa, não sei aonde. Ele anda de ônibus, ele anda de metrô, de trem, de tubudo. Porra, cara, que medo. Ó, Cauã, se for eu te roubar, telefone, essas coisas. Falei, mano, põe a mão na cabeça, entrega devagarzinho, deixa pra lá, entendeu? Mas até agora tá de boa. Não, tá de boa. Não, não, mas ele... Né, mas... Tô com cuidado. Hoje a gente se preocupa muito mais, né? Aquela qualidade de infância que a gente teve... Cara, isso... A gente não acha mais. O Alessandro, que a gente tava falando, a gente estudava escola estadual e era muito boa a escola estadual. Era outra coisa. Era muito boa. Era outra coisa. Um tesão tinha... Minha mãe era professora. Essa viadagem de bullying, né? A gente resolvia ela na porrada mesmo. É, cara. Na saída da escola. É, mas também não tinha essa frescura, porra. Meu apelido era não. O do meu amigo era Kichute, que era o neguinho que jogava comigo. Ah, é? Entendeu? A outra era... Era Choquito. Né? Tatiana Sarrafo, que era uma girafuda, assim. Cara, eu peguei o apelido de Choquito só porque minha mãe, ela pegou, sabe aqueles... Fulanela xadrez, cortou, fez uma camisa igual. Era igual a embalagem do Choquito. Apareceu eu e meu amigo, porque eles compravam pano, as vizinhas compravam igual e costuravam pros dois. Chegou eu e meu amigo com lá, ficou o Choquito 1, Choquito 2, cara. Pô, e pra tirar o apelido depois? É, aí porra, aí resolvia, não tinha essa maldade, né, de porra. Eu tenho saudade pra caramba desse tempo. Não tinha essa... Bailinho, bailinho de garagem? Porra, pra caramba, cara. Sabe o que é isso, Mandíbula? Colocar uma lona preta na garagem, aí era aniversário. Põe, aí punha só música Ahá, né, cara? Tinha um monte de coisa bacana. Double U. Double U. É, Phil Collins. Phil Collins, meu, dançava agarradinho, sujava cueca ali a noite inteira. Só num mela cueca. É, e o máximo, assim, ó, o cúmulo do estupro nessa época era uma mão no peitinho, né? Era difícil isso, cara. Era um beijo na boca e uma mão no peitinho. E uma esfregadinha de piroca e olha lá. Opa. Isso que as vezes menina... E a vassoura, a dança da vassoura? É, a vassoura. Você tava lá, imagina, você tava agarradinho aqui, aqui, chegava um cara, cutucava você no ombro e te entregava a vassoura. E pegava a mulher. Aí ele ia lá e ia com a vassoura, e você ficava com a vassoura, você encontra outro trouxa, cutucava. Muitos outros escutam a gente contando essa história e falam, mano, os caras são retardados, né? Mas, porra, não é, cara. Falta dessa... Lembra de ir pro Play Center? Era o passeio do ano. Do colégio era o passeio do ano. É, cara. Era pra mim os dois passeios. Tava planejando. É. Era, meu, quando que vai ter Play Center? Era excursão dos Play Center. Estudava, na época, no Objetivo, ali na Teodoro. Porra, saía, meu, era tipo dez ônibus. Dez ônibus. Todo mundo fazendo uma zona. Um tesão. O ônibus ia assim, ó. As tias gritando na frente. Senta! Senta! Não era? Para! Não sei quem lá. Todo mundo enfia. Fica a série, não tem medo de morrer. É. Meu, mó merda. E era legal pra caramba, né? E aí eu sinto falta dessa qualidade de tudo isso, assim, né? E a, no, não sei se você lembra, no Play Center, cara, o lance era, era você conseguir sentar na, do lado da mina que você gostava, no, aquele que era do barquinho. Não, do barquinho lá, do, do... Ah, o barquinho do amor. Montanha Encantada. Montanha Encantada. Montanha Encantada, que era um barquinho, tipo, que ia, quatro pessoas, sei lá, você tipo, ué, era tudo lentinho, assim. Nossa, os moleques tudo, vamos entrar no túnel do terror na hora que o monstro vier, mano, a gente desce a porrada, vamos embora. Aí, aí, um perto do outro, aí o monstro fazia, ah, o outro, pau, pau. Um dia, dois, um velho, a gente só tá trabalhando, cara, deixa a gente, cara. É, porra, era bacana, era bacana. Era bacana pra caramba. Eu não fui, eu lembro que tinha Colossus, que era aquela de... De duas. De duas, eu nunca fui nesse negócio. Eu fui em todas. Mas, porra, acampamento, né? Acampamento. Porra, acampamento, caça ao tesouro, era um tesão. Então, mas você, mesmo com a bandinha, você conseguia ter essa vida de escola ou não? Não, não, né? Você perdeu um tempo. É, eu fui até onde deu, assim, né? Fui, eu consegui estudar, né? Estudar até o meio do meu segundo ano. Tá. Fiz o primeiro ano, aí tava no meio do segundo ano colegial, né? E aí eu parei. Aí não tinha mais como conciliar. Você ficou seis meses viajando. É, não, e não tinha como conciliar. Virou uma coisa, assim, que tomou uma proporção muito grande de sucesso, né? Então, eu não podia mais ir em shopping, eu não podia mais ir em mercado, eu não... E eu era um lecote, né, porra? Tava com 16 anos, 15 anos, 16 anos. Isso mudou muito a sua cabeça? Não, cara, eu sempre fui... Eu sempre, acho que do grupo, assim, quando foi formado o grupo, eu era, assim, o que já tava já mexendo com televisão, né? Você já tava acostumado a ter imagens. Isso, então, no colégio, né, o pessoal brincava, todo mundo me conhecia no colégio, entendeu? Porque, ah, o Neston, o cara comercial, o meu apelido mudava. Era Neston, era Kixute, era Batavinho, era um monte de coisa. Cada propaganda que eu fazia, o meu apelido mudava. E, então, o pessoal já tava acostumado, eu lidava bem com isso, porque eu já fazia teatro também, né? Ah, tá. Então, eu fiz teatro profissionalizante, eu me formei ator, né, com a falecida Célia Helena, na época, eu fiz com ela o curso, né? Depois a gente tem hoje a faculdade Célia Helena, a Lígia, né, a Lígia, que é a filha dela que toca lá, a faculdade também, e foi muito bacana. Então, eu gostava dessa parte artística, dessa parte, né, de televisão, assim, desde sempre, né? E eu não fui, eu recebi uma proposta pra... Eu era muito novinho, tinha aqui uns 10, 11 anos, por aí, mais ou menos. Aí, eu fazia muito comerciais com a galera da Globo, né, que tinha Globotec, era um estúdio Globotec ali na Santa Cecília, que era todos os diretores da Globo que faziam comerciais de TV. Era tudo elevado lá, né? Isso, o Marcos Paulo, um monte de gente que dirigia. E aí, eu fui chamado, né, pelo Newton Travesso pra ir pro Rio de Janeiro, pra entrar pra Globo. Como ator mesmo? Como ator. Aí, eu ia ter que... Só que a minha mãe não deixou, porque a minha mãe não deixou, porque eu tinha que mudar daqui pra lá. Minha mãe falou, pô, não vou deixar meu filho de 10, 11 anos na idade na mão de meu... É. Largado pra lá e pra cá, e eu não vou mudar pra cá. Não vou mudar pra lá. Aí, deu certo o negócio do polegar. Caramba, sua carreira iria pra outro caminho, né? Eu ia ser jogador de futebol, brother. Eu ia ser jogador de futebol. Joguei no Vitória. Sério? Eu tava jogando no São Paulo. Que posição que você jogava? Jogava de meia. É mesmo? É, jogava de meia. Meia direito, meia esquerda. Ele joga pra cacete. É mesmo? Você era oito? Oi? Você jogava de oito? Não, eu jogava de dez mesmo. De dez? Ah, meia esquerda, cara. Olha só. Aí, ele joga pra cacete esse viado aí. Mas aí, não quis. O Neto foi jogar bola com o Neto, né? É. Aí, não aguento mais jogar, né, cara? Jogava oito bola, hora de futebol. Eu também. Jogo vinte e já tô passando mal. Eu cinco e já tô cansando. Aí, os moleques... Quem que é? Quem que é aquele lá? Só olhando, assim, esse cabeçudo. Mas também, não pá. Aí, o negócio dele é digital. Ele gosta de game, dessas coisas. Já sabe o que vai fazer ou ainda não? Fazer engenharia civil. Ó. Fazer engenharia civil. Fez dezoito anos agora. Caramba. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele é do bem. É. Ele é do bem. E pior que é mesmo. É mesmo? A outra, não. A baixinha é a Laura Ninja, brother. É mesmo? A Laura Ninja. O que que ela faz? Tudo que você pode imaginar. É mesmo? Ela parece uma anã. Uma anã de verdade. Por quê? Porque ela conversa com você. Parece um adulto incorporado. Ela tem seis anos. Caramba. Ela tem seis anos. Ela troca ideia. Você olha, você fala, não. Essa criança tá incorporada, velho. É um anãozinho que tá aí dentro. É. Entendeu? É, não. Tem um... Você fala, não, não é. Ela tá louca pra gente. É a geração nova, cara. É. São muito ninja. Muito ninja. Eu falava com orgulho. Calam. Pô, meu filho com seis anos. Olha, você acessou um tablet, né? Alguma coisa. Brinca no tablet. Ela começou a mexer no iPhone com um ano e meio, brother. É. Um ano e meio. Assim, ó. 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 Aí viu o desenho? Foi descobrindo. Um ano e meio. É assustador, né? É assustador. É assustador. É uma geração totalmente preparada pro digital. Mas, ao mesmo tempo, ela curte bastante, né? A gente põe ela pra assistir desenho, põe pra brincar, põe pra desenhar. Ela é toda artística, né? Que desenho você gostava, cara, quando você era moleque? Ah, cara. Speed Racer. Gostava pra caralho. He-Man. He-Man. Thunder Cats. É, a Simone falou ontem aqui que o He-Man era o destaque do Balão Mágico. É. He-Man. Thunder Cats, eu não lembro quando passava, mas eu gostava pra caramba, cara. Thunder Cats, que era... Thunder Cats. Oh, espada justiceira. Dei a visão além do alcance. Oh, cara. Era muito louco. Eu brincava dessas paradas, né? E agora não tem mais nada, né? Mas eu gostava também... Não, porra. Eu não aguento a Laura. A Laura, ela fica lá no YouTube. Mas ela vê o quê? Mano, ela... Ah, porra, Guilherme. Mas o que é você, cara? Eu detesto tudo o que ela vê. Porque meu filho vê patrulha canina. Não, ela já passou a fase do só desenho. Agora, quando ela liga a TV, ela liga a TV e vai pro YouTube. Como que é o nome do negócio lá? Fala. Tem o Neto lá, mas fora os outros. Lucas Neto. Não, mas e o outro? Qual o outro? É. Gato Galáctico. É. Ah, eu não sei, cara. Uns youtubers, mano, que eu acho que faz sucesso no meio deles, entendeu? Porque é... A hora muda, assim. Os caras têm milhões de inscritos que você nem conhece, né? Isso, mas é isso mesmo. Aí, pô, os caras gritam o tempo inteiro. Me dá uma... Sabe o que eu gostava também? Era Spectrum Man, Ultraman. Pô, do caralho. Eu cito até hoje na Rede Brasil, cara. Que tem essas coisas... Na Rede Brasil tem Spectrum Man. Você via o... Você via o... O zíper da fantasia dos caras. Era tosco, velho. Era tosco. Os caras lutando... Que aparecia a emenda aqui, né? A emenda. Os caras lutando em Tóquio. Nunca tinha ninguém. Caia aqueles prédios de papelão, assim. Cara, eu tô falando hoje. Quando eu era criança eu nem pensava nessas coisas. Pode que é aquelas maquetes prontas. Daqui a pouco os caras jogavam uma bombinha no negócio. Aquele macaco... Aquele macaco loiro, lembra? Era o... Doutor Gori. Doutor Gori. Vocês, humanos. Vou dominar todos vocês. Mas tudo isso passa na Rede Brasil, cara. Passa? Põe de noite que você vai se divertir. Nossa, cara. Eu preciso mostrar para o meu filho um speed rate. De neogênio. Tudo passa lá. Tudo, tudo, tudo. Muito legal. Mas o que a gente tá falando antes disso? A gente tá falando do... Ah, Doutor, não sei de mudar a cabeça. Então, pra você foi uma coisa só um degrau a mais. Não foi uma coisa que aconteceu de repente, né? Não, não foi assim. Não foi uma coisa de repente. E grana, cara? Rolava muita grana ou não? Não. Sério? Não, muita grana não. Show pra caramba e tal e não... É sim, show pra caramba tudo e tal, mas... Mas não coisa pra mudar a vida. Não era uma coisa que tipo... Ah, eu ganhava 30, 40% do cachê, né? Então, o Gugu, ele tinha... Era exatamente assim. A gente tinha 12%, eram 4. Então, era 48% dividido. Então, o cachê era 48% dividido por 4 da banda. Ah, entendi, entendi. Então, era 50% do Gugu, 52% dele e 48% dividido por nós 4, entendeu? Então, deu, assim, eu ganhei um dinheirinho e tudo, mas nada demais, nada demais, assim. Mas, mas, o sucesso foi muito grande e você pensava o quê? Quando você tava lá fazendo aquilo lá, eu falava, putz, eu saí do meu plano de ser ator? Ou você tava curtindo aquilo lá? Não, tava curtindo, tava curtindo. Tava curtindo, curtia bastante, né? Pô, imagina, moleque, né? Fazendo sucesso, tava trabalhando pra isso. Mas eu senti a falta, eu senti a falta da liberdade que eu sempre tive, né? É uma coisa que eu almejava. Você não podia sair em algum lugar? Não, não podia. Não tinha como? Não, não tinha como. Eu imagino, naquela época devia ser impossível, cara. Era bem complicado, assim. Não podia ir mais em lugar nenhum. A verdade é essa. Eu tinha que ir pra um hotel, pra algum lugar, não podia ter nada público, cara. Caramba. Nada, não podia. Ah, porra, vou viajar lá pra Miami. Aí a Miami, quem sabe? Mas você, cara, você não passou uma coisa que todos os moleques passaram, que é a dificuldade de pegar mulher. Você não tinha dificuldade. Ué, mas eu nunca tive. Foi antes do polegar, eu nunca tive. Eu nunca tive. É? Nunca tive porque eu sempre fui muito... Você era cara de... Desenrolador. Sério? É, era desenrolador. Nossa, cara, pra mim era muito difícil chegar numa menina, trocar... Você já trocava? Eu era muito extrovertido, entendeu? Eu era muito extrovertido. Muito extrovertido. Mas de fazer piada, de... De tudo. De zoar na classe. De zoar e tal, e de paquerar mesmo, entendeu? De chegar junto. Então era bacana. Aí o negócio do comercial, aí já começou a facilitar por aí. Você pegou a fase New Wave, né? Aquelas coisas, aquelas roupas... Ah, caralho, gel. Gel, roupa cítrica. Como que era o nome daquele gel? Era New Look, não era? Ah, não lembro. Porra, não lembro. Era um gel, gente. Pesquisa, dá uma olhada. Gel dos anos 80. É, gel dos anos 80, acho que era New Look. Eu lembro que tinha aquelas calças OP. Era New Wave, cara. Era New Wave. Ah, New Wave, é. New Wave e o gel vinha com purpurina. Você passava assim. Tô ligado. Calça de elástico, branca. Nossa, muita coisa, cara. Tênis. Tênis, iate. Não, é riboc. Ah, eu lembro do iate que a gente quadriculava. Os London Fog da vida. É. E aquelas camisas, tipo, verde e limão, né? Cara, você vê as fotos hoje, velho. Era ridículo, cara. Vê se acha aí. Modern New Wave. Você não tem ideia, cara. Não tem ideia. Eu vejo. E mullets, né? Cabelinho aqui, ó. Aqui, eu já aproveitei. Olha aqui, ó. É a época do polegar. Ó. Olha aqui, rapaz, ó. Você diria não para esse garoto? Hein? Caramba. Que vídeo de mostrar outro. Mas aí não está com roupa coloridona. Espera aí, ó. Espera aí que eu vou te mostrar, cara. Eu achei aqui, ó. Gel New Wave. Aí o slogan é A ousadia está na cabeça. Mostra, deixa eu ver. Mas que foto que é? A ousadia está na cabeça, mano. Cadê aqui? Caramba, olha essa foto, mano. Esse cara de mal. Tudo bad boy. É. Que doideira, cara. Dá para ver aqui? Dá, né? Que legal. É isso, cara. E que lembranças que você tem dessa época, assim, cara? Coisas legais, coisas que você lembra, assim, de bastidor? Eu acho que foi, assim, sem... A gente fala de saudosismo, né? É claro que a gente, eu vivo o que é hoje, né? Mas eu tenho saudade dessas coisas boas, dessas boas situações. Não tinha maldade também, né? Não tinha, cara. Não tinha hater, não tinha... Não, não tinha nada disso. E a gente era feliz pra cacete. Pode crer. Vocês deviam só receber o carinho do pessoal. Não tinha hater. Não, mano. Não existia nada disso. Não tinha essa maldade, essa coisa, né? Essa coisa, como que eu posso dizer? Escancarada, sabe? Destrutiva. A gente estava falando ontem aqui com a Simone, cara. O que prazer tem uma pessoa de falar mal das outras que ela nem conhece, né? Não, não é só não falar mal, né? Tentar destruir. Tentar destruir a vida, né? Cara, o nego fala, fala, fala. Meu, eu escuto o que eu quero. Quando eu quero mandar tomar no rabo, eu mando. Exatamente. Você tá entendendo? Então, eu sou um cara que eu trabalho desde os meus nove anos de idade. Eu vim de uma família boa. Minha mãe é psicóloga. Meu pai se aposentou há pouco tempo da Receita Federal. Entendeu? Meu pai tocava o galeão. Meu pai encerrou a carreira dele tocando o porto do Rio de Janeiro. Tá aí. Então, eu vim de uma família boa. Sempre estudei em bons lugares. Pô, eu tive tudo. Tudo que eu poderia ter. Então, eu tenho... Trabalhei e sustentei. Quando eu comecei a trabalhar, eu sustentava. Eu pagava o aluguel do apartamento onde eu morava em Genópolis. Com o dinheiro das minhas propagandas, eu paguei o meu estudo. Entendeu? Então, eu falei... Poxa, mãe, eu quero estudar lá na... Sua mãe fez uma poupança? Nossa, no Sion, né? Eu queria estudar no Sion. Entendeu? Quero ir pro colégio. É. Falei, eu vou estudar no Sion. Eu pagava o Sion. Caramba. Entendeu? Então, eu sou um cara que eu comecei a trabalhar cedo. Eu paguei meus estudos. Eu paguei o meu primeiro carro. Responsabilidade. Eu paguei o meu apartamento. Então, cara, ninguém paga minhas contas. Então, eu quero que se foda o que os outros... Se a gente for se preocupar com o julgamento, não só nós, que somos pessoas públicas. É, todo mundo. Mas qualquer um, cara. Sabe? Qualquer um. Se você for se preocupar com o que o outro pensa de você, né? Ah, porra, o Vilela é uma merda. O cara tá morrendo de inveja, porra. Ele é uma merda? Por que ele é uma merda? Você conhece o Vilela? Não, não conheço o Vilela. Puta cara, meu. O cara é sucesso, papapá, sabe? Ah, eu acho uma merda. O problema é seu. Foda-se. E guarda pra você também. O cara tem que falar, né? É, não, ele tem que expor. Pra ver se ele tem like, né? Nossa, é... Nossa, você está um babaca hoje. Porra, babaca tá você que tá aqui me assistindo, cara. É, o cara não gosta. Entendeu? Sabe? Vai se fuder. Você tá entendendo? Sabe? Não tem essa. Não faz o menor sentido. Então, como essas pessoas, elas... O pessoal fica puto que, graças a Deus, eu posso falar o que eu quero e o que eu penso. Porque ninguém paga minhas contas. Exatamente. Certo? Então, ninguém paga minhas contas. Ninguém paga as contas dos meus filhos. Ninguém paga as contas da minha casa. Então, mano, olha, na boa, pega aqui e senta. Você tá entendendo? Porque atrás de... Qualquer vira-lata late atrás de um portão. É. Ou o carro em movimento, né? Exatamente. Aí o carro para e ele não sabe fazer, né? Isso. Já viu aqui? O carro vai latir, latir. Aí o carro para e ele fica olhando. Exatamente. Então, a gente tem hoje esse portão, né? Que é a internet, onde fica um monte de vira-latinha, um monte de chihuahua nervoso, neurótico. Obrigado por atenção, né? Obrigado por atenção. É, neurótico. Uma geração que precisa de holofote, que todo mundo quer ser famoso. Eu nunca vi uma geração, cara, que você fala com a molecada, você fala assim, mano, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber, eu quero ser cantor, eu quero ser apresentador, eu quero ser artista, eu quero ser ator. Eu nunca vi. Eu quero, sabe, um monte de gente, ai, como que eu faço para ser um youtuber famoso? Eu falei, filho, eu não sei, eu não sou youtuber. Você está entendendo? Ai, não, porque... E toda molecada, de todas as classes sociais, né? Querendo holofote, sabe? É difícil você falar hoje com uma molecada que fala assim, né? É, porra, eu quero ser advogado. Quero ser mecânico, né? Quero ser qualquer coisa. Então, eu estou cagando para o que os outros fazem, entendeu? Eu sei tudo o que eu passei na minha vida, sei da minha família, passei, mano, foram 13 anos escravos dessa merda de droga que eu me envolvi, entendeu? Me tornei um viciado aos 15 anos de idade. Aos 15? Aos 15 anos de idade. Foi a época do... Do polegar. É mesmo? É, com 15 anos de idade eu tive minha primeira internação. Quanto tempo durou o polegar? Ah, o polegar, cara, quase 10 anos, né? 8, 9 anos, por aí. Caramba. Entendeu? Então, porra, entrei numa roubada, negócio de droga, né? A molecada está assistindo a gente também, muitos jovens nos assistindo. E, porra, o que eu mais me arrependo na vida foi o tempo que eu perdi com essa merda. Não é que eu sou um... As pessoas não têm noção do que é a dependência química, né? E o tanto que... Os milhões de vidas que são destruídas e as milhões de vidas de parentes, de pais, de mães, de famílias. É, não é só a sua... Porque se fosse a sua vida, você estava mais tranquilo. Tipo, ah, eu estou fazendo mal a mim, mas é todo mundo que está em volta, né? É, então as pessoas ficam, ah, não, porque é isso, porque é aquilo, mano, eu estou cagando, porque o que os outros acham, entendeu? Hoje agora está todo mundo, né? Porra, virei ideia, agora estão se falando de dependência química com mais naturalidade. Porra, sacanearam o Fábio Assunção pra caralho, entendeu? Também é que ninguém sabe o tamanho do problema e a seriedade da dependência química até que aconteça com você. Ou com alguém muito próximo. Isso, né? O que já aconteceu. Isso que eu queria falar contigo. É uma coisa física, é uma dor física, você precisa ter aquilo. Não, cara, é uma dependência física, né? Então, mas dói no corpo? Assim, quando você está sem... Sabe quando você está com fome? Sem, muita fome. Muita fome. Muita fome. Ou está com muita sede. Sei. É a reação do corpo com a droga. Tipo, eu preciso comer e eu preciso beber. Você precisa. O dependente químico, né? As pessoas não podem... A sensação é que você vai morrer sem aquilo. Não, você precisa. De qualquer jeito, você precisa. Mas mentalmente não tem isso. É mais físico. Ah, é físico? É mais físico e psicológico mesmo. É muito físico. A parte maior da dependência é a parte física, né? A parte física é foda. Por isso que a gente vê hoje, o negro não entende. Fala, ah, não. Porque o cara tem mania de comparar as pessoas assim. Ah, não. Esse nó ia estar assim porque quer. Porque quer. Aí o cara que está falando, né? O cara que está falando disso dessa pessoa. Ah, eu cheiro aí sábado e não dá nada. Ah, eu faço isso e não acontece nada. Está nessa aí porque quer. Não é porque quer. É porque ele é um dependente químico e você é um usuário de droga. Ah, é diferente. O usuário. É bem diferente, sim. Tem usuários, né? Maconheiro é usuário. Sim. Mesmo que ele fumi todo dia. Não, mas, meu, um dia. Porque tem uns amigos meus que é assim, né? Não. Você é viciado? Não, eu fumo todo dia. Nego fala que maconha não faz mal. Porra. Eu fumava maconha quando eu tinha 12 anos, 11, 12 anos de idade. Assim, 12 anos de idade eu comecei a fumar maconha. E nunca mais. Depois disso, nunca mais. E, meu, era um amigo meu, o melhor amigo meu. Desde os 6, 7 anos que a gente era amigo de escola. E ele fumava um, tal. Ele é casado com a advogada. E, meu, ele fumava um baseado, um baseado por dia. E, porra, desde a época da escola ele sempre fumou um baseado todo dia. Até hoje. Até hoje. E um dia ele teve um filho, casou com a advogada. Aí ele tinha que se esconder no banheiro pra fumar um beck e tal, tal, tal. Isso é muito engraçado. Por causa da criança. O pai fumando um beck escondido. Aí, um moleque pequeno, 2 anos, 1 ano, papai, tal, tal, tal. E ele queria parar. Eu falei, porra, Beto, para, né, meu, tal. A mulher dele me ligando. Porra, fala pro teu amigo parar de fumar essa merda. Já tá velho, porra. Tá aí fumando essa merda, papapá. Desde os 12. É, entendeu? Caramba. E ele tentou. Ele falou, Rafa, eu quero parar. Falei, tá bom. Eu falei, mano, você vai ficar sabendo... Você é um cara dependente de maconha. Ah, para, mano. Você tá louco. Paro quando eu quiser, né? Meu amigo há 40 anos. Acho que o meu amigo mais antigo é ele. Eu falei, mano, você não vai aguentar parar. Não, Rafa, eu vou. Falei, mano, eu vou te levar a um psiquiatra. Você vai ter uma consulta e vai passar um ansiolítico. Não, Rafa, para com isso. Você tá maluco. Ansiolítico é o quê? Tira a ansiedade, né, da falta. Imagina, Rafa, tal. Mano, deu um dia, mano. Ô, Rafa, porra, mano, me dá o telefone do psiquiatra que você falou, mano, tô passando mal, tô suando e tal, não consigo dormir e tal, sabe? É a dependência mental também, né? É, aí começou a tretar monstro com a mulher dele, você tá entendendo? Monstro, porque o cara começa a ficar nervoso. Tem amigo meu que não consegue entrar no palco sem fumar um. Ele fica nervoso, ele tá acostumado com aquela sensação. Isso é o quê? É dependência. Então. Só que a pessoa não assume, né? Não assume, é muito fácil falar, ah, o cara é nóia de cocaína, o cara é nóia de crack, não. E você é nóia de maconha, pá, né? Você tá entendendo? Do mesmo jeito que tem o alcoólatra, né? Que é a dependência que mais mata no mundo é o alcoolismo, né? É? É, a dependência que mais mata no mundo é o alcoolismo. Cara. Então, é brabo. Hoje a gente tem, cara, no mundo. Há poucos anos atrás eram 32 vírgula alguma coisa, 32.71. Hoje já somos quase 37% da população mundial tem um tipo de dependência. 37% é muita coisa. Tem um tipo de dependência. Qualquer um. Qualquer uma dependência. Do cigarro, do remédio. Ou de comida. De afetamina, disso, daquilo. Comida entra nisso também? Claro, claro. A minha mulher, porra, a minha mulher pesava 105 quilos, pô. Ela pesava 105 quilos. Era compulsiva de comida. Caramba. Compulsiva. Tinha sofrido de homemidade. Pô, depois de falar que eu paro, porque eu tô numa dessa com doce, cara. Tá demais, velho. Compulsiva. É, foda. O açúcar também é. Eu ponho um saquinho desse de jujuba aqui pra mim, de um quilo do lado da minha cama. E mata? E mata, derrubo, fácil. E você não engorda, cara? Não, não engorda. Essa é a vantagem. Mas eu já fiz exame. E aí? O meu metabolismo é acelerado mesmo. Então eu tava perdendo. Eu perdi a peso dormindo, cara. Eu detestava. Caramba. Minha mulher sabe, a Aline sabe. Eu falo, porra. Que inveja, né? Eu ganho peso dormindo. Só de eu sonhar com comida. Sonhou com a jujuba. Sonhou com a jujuba. Já com outro cheio de caloria, né? Mas, porra, é. Mas é verdade. Tem vários tipos de compulsões, né? Aí eu comecei a tomar um estabilizador. Eu comecei a tomar um estabilizador de humor pra mim, né? Há muitos anos eu já tomo e tal. E aí começou, de uns tempos pra cá, que começou o meu metabolismo a normalizar. Depois que eu comecei a tomar o estabilizador. Mas, porra, era horrível. Eu detestava, cara, ser magro. Magro, magro. Eu sempre fui magro. Meu, eu detestava. Eu falava, porra, eu quero ganhar 5 quilos. Você queria ganhar peso, cara. Não, mas se você treinar, você ganha, não ganha? Pesado. Eu treino, não. Tomar whey, essas coisas, não adianta? Não, eu tomo... Como que é o nome? Passar pelo Musi também. Não, aquele... Vou engordar. Como que é o nome daquele whey? Massa muscular? Tomo massa muscular. Caramba. Hipercalória. Eu tô fazendo um monte de exame e o Paulo Musi veio aqui e vai me transformar num atleta, cara. Eu já fui atleta. É que agora eu larguei, né? É, é foda, entendeu? E eu quero, eu quero. Eu gosto de esporte. Sempre gostei de esporte. E preciso de esporte, né, cara? A gente aí com 48, 50, entendeu? Tem que começar a cuidar da saúde, parte de articulação, de tudo, de tudo. Parte física. Daqui a pouco começa tudo, começar a querer gripar. Você falou de vício. Acho que tem gente que é viciada em academia também, não tem, não? Eu tinha uma namorada que, cara, ela passava mal. É. Então, eu tinha uma namorada que, cara, ela tinha que ir na academia todo dia, senão ela passava mal. Ela ia... Você tá assim? Eu queria esse tipo de foco. Mano, mas ela chegava... Chegou a academia aqui em cima? Vi, vi. Você fala, porra, o cara, vou chegar lá, o cara tá todo definido. Porra, vai vir super vilã lá no bagulho. Chegou aqui e encontrou o Ronaldo Penão. Max, assume o lugar do seu irmão, por favor. Você pode se retirar agora. O cara tá ficando folgado, hein, cara? Tá todo folgado. O pessoal do chat que falou. Ah, então tá bom, então tá bom. Mas voltando, Rafael, esse lance da... Você falou que é aos 15 anos. Como que foi? Curiosidade. Maconha, mas começou com maconha. Não, mas assim, eu me tornei dependente de cocaína, né? Eu fumava maconha e tal, tomava um gorazinho nas baladas. Coisa de moleque, mano. Coisa de moleque. Também bebia e tal. 12, 12, 12, 13 anos, era isso. Maconha eu consegui desviar, porque a galera já fumava. Não, não curtia muito, não. Gostava mais de uns lolózinhos que a gente fazia com babalú. Babalú? É, põe o babalú lá dentro do negócio. Babalú o quê? É, o quê? Babalú chiclete, porra. O chiclete? É, você põe na benzina, mano. Você misturava com benzina. Pra quê? Pra dar um... Pra dar um alante, pra forada. Mas o babalú era pra quê? Pra dar um gostinho? O saborzinho. Cara, eu não sabia disso que doideira. E, meu, e 15 anos, já tava já, né, no auge do polegar. E uma namoradinha que eu tinha, ela tinha 15, ela tinha 18. A gente tava, tinha ido pra uma balada. Aí fomos pra um lugar, ela falou, pô, ah, o que você tá fazendo? Ah, tô dando um tiro, quer dar um tiro? Falei, quero. Aí dei um tiro, cara, assim, eu posso dizer que, meu, me tornei um dependente químico imediatamente. Sério? Na primeira? Na primeira. Três meses depois, eu tive a minha primeira internação. Pela sensação? Você sentiu aquilo e falou, eu preciso disso de sempre? Não. Como que é? Sei lá, deu uma euforia na época, né, na hora. E o meu corpo queria aquilo. Aí eu fui atrás, fui, arrumei onde comprar, tudo. E, porra, comecei a usar. Usar, 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 usar. Meu, tornei um dependente químico. Mas você tinha um problema de depressão, uma coisa de estar triste e aquilo te deixava melhor? Não, não. Não, não. Curiosidade, cara. Só pela curiosidade. Você entra pela curiosidade, né? Não tem você falar. É uma coisa que existe, que eu me preocupo muito, que é a prevenção, né? Mas a prevenção, assim, não é aquela prevenção de televisão, nada disso não. É a prevenção séria. É a prevenção dos pais. Dos pais que estão dentro de casa. Não terem medo de falar com os filhos, porra. Se você não falar, o outro vai falar. Exatamente. E você não sabe a forma que vai chegar. E, com certeza, pra falar, vai falar de uma forma bacana. Eu sou de uma geração, você também, que meus pais nunca falavam sobre isso comigo. Nada. Nada. Nem sexo e nem droga. A minha mãe, a minha mãe, quando ela começou a desconfiar, minha mãe falou assim pra mim, ó. Se você usar droga, você vai morrer. E eu não morri. E quem que ficou de mentirosa? É. Minha mãe. Exatamente. Porque ela não falou a real, né? Isso. Pô, fala pro seu... Ele conhece tudo. O Marshall Américo veio aqui, ele também foi viciado, né? Crack e tudo mais. E ele falou, vira ela, eu não vou mentir, cara. É bom demais. E gente que fala que não é bom, tá mentindo. Você não pode falar pra... Ah, é ruim. Não. É bom, mas aquilo vai... Acho que vai ter sensação. É. Acho que a primeira sensação é boa. É sempre tudo no começo é bom. Exatamente. É um relacionamento de amor, meu meu, que você tem ali com o negócio. Tudo é bom, né? Mas, em excesso, o negócio complica. Quando que começou a complicar pra você? Não, três meses depois eu já tava na minha primeira internação. Então, eu era um moleque de 15 anos de idade. Hoje... Mas você tava cheirando o quê, assim? Quantas vezes por semana? Ah, tava cheirando pra cacete. Não, tava cheirando todo dia, pô. Tava cheirando todo dia já. Molecote. E aí o organismo ferrou. Aí não, né? Aí eu comecei a faltar em show, né, cara? Comecei a sofrer com os efeitos colaterais dos prejuízos da droga, né? Que é o quê? Dormir tarde, né? Ter que trabalhar no outro dia. Então, eu não dormia à noite. Aí tinha que estar cedo no aeroporto. Te deixa ligado, assim, pra... Não dormia. Mas aí não tinha mais prazer. Só o começo foi prazer. Primeiro mês. Depois, mano, era só dependência física mesmo. Então, a gente não pode confundir, né? Porque as pessoas... É que a gente tava falando sobre julgamentos, né? De você julgar. Aí o cara vai querer... Mas, pô, o cara às vezes é nóia. Ela tá alcoólatra, tá puta, falando do nóia, entendeu? Sabe? O babaca, sabe? Ladrão falando... Então, mano, sabe? A gente tem que olhar mais pro nosso umbigo, respeitar mais o próximo. Porque não sabe a história da pessoa. Não, não sabe, meu. Aí você olha pra cara, você fala... Pô, o merda vem falar pra você. E você fala... Mano, olha a cara desse mano. Ele não sabe nada da vida. Não sabe nada da vida. Não sabe metade do que eu passei. As pessoas acham que... Ah, que eu nasci fumando pedra, né? Eu não nasci fumando pedra. Eu tive uma vida... Meu, sempre de conquistas. Tive muitas conquistas. Tudo que eu quis na vida, eu fui atrás e eu consegui fazer. Tudo. Tudo eu fui atrás, que nem eu te falei. Paguei meus estudos, comprei meu carro, paguei minha casa. E apesar de tudo que você passou, você tá em pé. Tá sua história, não é? Eu perdi durante 13 anos todas as batalhas contra as drogas. 13 anos? 13 anos de escravidão nas drogas. Eu perdi durante 13 anos todas as batalhas. Todas. Sem exceção. Foram mais de 30 internações, né? Em centros de recuperação. Mas eu nunca desisti. E, meu, até um dia que eu cheguei no ponto que eu tava onde? Eu fui morar na rua. Eu virei morador de rua. Eu saí da minha casa no Campo Belo, da minha gostosa e confortável casa no Campo Belo. E fui morar na rua. Comecei a roubar. Mas não porque você não tinha casa. Não, porque minha mãe não me aguentava mais, né? Um dia eu cheguei em casa, minhas roupas estavam pra fora. Minha mãe falou, olha, filho, eu te amo muito, mas... Já tinha saído do polegar. Mas eu queria entender esse caminho, assim. O pessoal do polegar, o Gugu, eles sabiam, eles confiavam ou não? Não, começou a saber, né? Porque eu comecei a dar problema, né, cara? Porque muda o humor. É, aí eu, depois da minha primeira internação, tinha o que saber, não tinha como não saber. Tava no auge do polegar. E aí qual foi a conversa com eles? Tipo, você para e depois volta? Isso, vai lá, faz sua internação e volta. E eu não lembro na época, né? Foi noticiado? Foi, pra caralho. Foi noticiado? Mas, porra, foi difícil. Aí saí do polegar, mais pra frente, saí do polegar. Aí descambelei na droga mesmo. Um dia o Gugu chegou, eu passei mal durante o show. Ah, é? Passei mal, tive uma convulsão. E o Gugu chamou depois de uma conversa e falou, olha, Rafa, te adoro, né? Eu já tava, eu tinha tido um programa na Record, né? Eu tinha, ele tinha feito um programa na Record, eu fui chamado pra apresentar. Caralho, qual que era o programa? Casa Mágica, na Record TV. Que é quando ela era ali no aeroporto. Tá. E foi mó barato, pô, foi um sucesso. Ele chegou e falou, Rafa, olha, ou você se trata, ou você vai ter que sair do grupo. Eu falei, patrão, eu sempre chamava de patrão. Eu falei, patrão, obrigado pela oportunidade, tchau. Virei as costas e fui embora, nunca mais voltei. Caralho. Aí eu saí do grupo. Não, eu tava completamente comprometido, cara. Completamente comprometido. Eu não queria mais saber de trabalhar, entendeu? Eu não queria mais saber de nada. Eu queria viver pra droga, cara. Mas a sua cabeça, ela pensa racionalmente? Fala, cara, isso é o que eu gosto, eu tô abrindo mão ou não? Não, não pensa, né? Não pensa? Não pensa. Mas não tem uma briga dentro de você? Eu era muito moleque pra perceber, né? Pra perceber a parte física que falava muito alto, né? Você tava mais magro, tava... Tava tudo, tava tudo mais magro e trazendo problemas, né? Que nem eu falei pra você. Aí, pô, fui me afundando cada vez mais. Aí da cocaína, eu passei pra cocaína injetável. Da cocaína injetável, eu passei pro crack e depois nunca mais saí. Fui me envolver com o meu... Isso já depois do... Já de ter saído do polegar. Saí de lá, fui me envolver com tráfico, me envolver com crime. Mas você se envolveu com tráfico e com crime pra pagar a droga? Pra pagar o meu vício. É? Pra pagar o meu vício. Não é que eu roubava... Ah, porra, eu vou roubar pra comprar um relógio. Eu vou roubar pra comprar um carro. Não, eu roubava pra comprar pedra. Mas o seu dinheiro tinha acabado, assim... Tinha, eu torrei tudo, cara. Tô rei tudo. Os sintomas de um dependente químico são os mesmos. Só muda o endereço. Você vai lá, troca suas coisas, né? Tem fáceis assim. Vai indo a tendência ir piorando o negócio. Vai indo, vai perdendo tudo, dando tudo. Eu só não vendi minha mãe porque os caras detestavam minha mãe. Que minha mãe virava e mexia. Minha mãe ia dentro da favela me pegar. Caramba, ela chegou a ir lá. Pegava. Às vezes eu tava lá dentro do traficante. Pelo amor de Deus, mano. Sua mãe tá aqui na porta da favela gritando que vai chamar a polícia. Eu, VAP, saia pelo outro lado da favela e aí... Caramba, cara. Mas você internou uma vez e depois você não queria mais se internar? Não, eu tive 30 e tantas internações. Mas quando o Gugu falou pra você de se tratar, por que que... Ah, porque eu já tinha sido internado de vez pra caramba. E por que não dava certo? Ah, porque eu não queria. Acho que eu não queria também, né? Ah, quando você não quer mais... É, entendeu? Eu era muito, cara, conversando aqui com você. Eu acho que eu tinha... Eu era muito imaturo pra perceber. Mas tinha um lado... Pra perceber o tamanho do problema, vai. Do sofrimento. Do problema que eu tava vivendo, sabe? Ah, porra. Não, eu paro. Eu vou parar. Mas você acha que tinha um pouco de ego também? Tipo, ah, eu sei da minha vida. Ninguém sabe o que eu tô passando. Sim, sim. Tem um pouco, né? A droga, ela cria, né? Essa coisa da prepotência, né? Do super-herói, né? Da arrogância, né? Você pode ver que todo cachaceiro, todo maconheiro... Deixa que eu sei, é. É, todo maconheiro, cachaceiro, não é o sabe-tudo do bagulho, né? Você vê que a primeira merda que o bêbado... Bêbado é um chato, né? Não é? Eu tô bem. Eu tô bem. Quer bicho mais folgado que bêbado? Não aguenta tomar um petelecos, mano. É. Não, os caras... Você só faz... Pou! Ah, ele tem cara de cachaceiro. Não, 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 não. Foi algo que aconteceu aqui, né? Alguém ficou muito bêbado. É, extremamente bêbado. Extremamente rápido. Rápido. Ficou muito bêbado, muito rápido. É, é, é. Cartoloco veio aqui. Nossa. Cartoloco, ele é psicopata. Mano. Um dia eu cruzei com ele na rede TV. Me deu um beijo aqui. Não, ele é. Ele é 13, total. Ele é 13. Não, ele é 13 de nascença. Mas bonzinho, né? Ele é bonzinho, mas é 13. 13, total. 13, total. Começou a falar em espanhol, no nada aqui, né? Lembra que a gente cruzou com ele na rede TV? Ele, não acredito. Não acredito. É, né? Ele é muito doido, ele é muito doido. E eu até é 13 mesmo. Torce pra Argentina. Torce pra Argentina. Maradona maior que o Pelé. Fala umas coisas absurdas, né? Absurdo. Esse é 13 real. 13 real, total. Então foi, meu. Aí fui, fui me acabando. Acabou tudo. Destruí a minha família toda. Você tinha namorado nessa época? Não, a minha, acho que a minha última, a minha última, não, foi a Cristiana Oliveira. Depois teve a Ana. Aí depois nunca mais, assim. Depois parei de ter relacionamento. Putz, eu vivia pra droga, cara. Eu acho que ia falar. Alguma dessas mulheres, elas conviveram com você já... Já ruim, porra. Já ruim. Já ruim mesmo, né? A Cristiana Oliveira foi que ano? Casado com ela há quase três anos, né? A Juma, né? É. Vocês não têm noção do que era a Juma, cara. Vocês não têm noção. Já tocou punheta pra caralho. Porra, cara. Juma, Juma, Juma. Quem seria? Vamos falar. Quem seria hoje em dia? Hoje. Deixa eu ver. Ela hoje. Cara, você não tem noção. Deixa eu ver. Pantanal bombando. A mina aparecia com os peitos de fora, né? A mina mais linda. Ela virava onça. Virava onça, cara. Aí quem? Um moleque pega ela, cara. Moleque. Você era mais novo que ela, né? Ela era nove anos mais velha que eu tinha. Imagina, era o herói de nós. Quando eu comecei a ficar com ela... Desculpa, Tadio, fala isso. Desculpa. Não, imagina. Mas é uma coisa do passado, né? No outro dia ela foi no cinema comigo. A gente foi assistir... A gente foi... É, então? A gente foi assistir... Como que é a do Bispo lá? O filme. O filme do Bispo. É, o segundo. A gente foi na pré-estreia do filme. Mano, aí eu tô com a Sônia. Eu tô com ela e tal. E senta aqui, senta ali. Aí a Sônia... Ai, não, Rafa. Meu lugar não é aqui. Eu falei, ah, Dinda. Pelo amor de Deus. Tá cheio de lugar. Senta aqui. Aí eu ia falar com a mulher aqui do meu lado. Falei, oi, tudo bem? Você me desculpa? Aí eu ia pedir o lugar. Sim. Mano, naquela hora que vira, eu ia pedir pra dar uma cadeira pra lá. Quem era? Era a Cristiana Oliveira. Você tá brincando? Juro, mano. Eu não vi com o marido dela do meu lado. Não foi a mão. Caramba. Aí eu falei, pô, que ela... Ai, Rafa. E pô, eu estou... Não foi? Que legal, cara. Foi muito engraçado, assim. Mas ela me aguentou bastante, cara. É? Porra, ela foi foda também. Mas quando você começou com ela, você já tava com problema de dependência? Já. Já. Já tava usando uma... Já tava indo pro caminho do mal, já. E como vocês se conheceram? Porque ela era... Na Manchete. Era Manchete mesmo. Programa da Angélica. Era Manchete. Programa da Angélica. A gente se conheceu. Você tava no auge também nessa época? Tava. Tava no auge. Ela tava começando. Ela tinha pego o texto na semana que ela me conheceu. Ela pegou o texto da novela Pantanal na Manchete. Ah, cara. Então foi no comecinho, Dudu. Comecinho. Na época que eu tinha... Na época que eu tinha 16 anos, ela tinha 25. Seria um ato de pedofilia hoje. Talvez. Talvez. Poderia até ser presa. Porra. É? Não, é verdade. Olha a merda que virou, cara. É, cara. Olha a merda que virou. 25, 16. Hoje ela estaria presa, acusada de pedofilia. Pior que não. 16? Eu nem sei qual que é a idade. Acho que não. Mas ia dar muito problema. Ia dar problema, você acha? Ia dar muito problema. Ia sair na mídia. Ia sair na mídia. Pelo menos isso é, né? Não, sair, mas saiu. Não, mas saiu. Saiu pra caramba. Só que não como pedofilia. Não, como herói. Ah, não, mas... Ele passava a galera assim, ó. Pior que era assim, meu. É, não é? Era assim, meu. O nego me perturbava, cara. O nego me perturbava. Mas, pô, é... E, meu... Então, cara, é por isso que eu te falo. O lance de ego deve pegar um pouco isso. Porque, assim, você estava conseguindo tudo o que você queria. Tudo. Mas não foi ego, cara. Foi dependência. Não, não, eu sei, mas eu tô falando... Deve ter juntado também esse lance de... Ah, pro Gugu, ah, não preciso me tratar, não sei o que. Um pouco de... Me deixa, cara. Eu sei o que eu tô fazendo, né? É, é. Não é? Entendeu? É, mas, meu, já tava cagado. Eu peguei a Juma, cara. Eu sei o que eu tô falando. É, mas, porra, tava ruim. E ele me admirava muito. Mas a... A Oliveira, ela... Como que foi a convivência com ela? Puto punheteiro, ele... Não, eu quero saber mais. Ele quer saber detalhe. Eu quero saber detalhe. Tipo, você transou e fala assim... Não tô falando de agora, não. Que ele é um homem casado. É, você não pediu pra imitar a onça na hora que você tava transando, né? Vai, 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 vai. Não, mas você pediu? Para, mano. Ah! Fala, olha aqui no olho aqui. O que você acha, mano? Eu era o caçador no vaguão. Exatamente, cara. Mas o pessoal ficou assim, mas... Imagina se fosse hoje, né? Pra ver que é merda que o mundo, né? Tudo bem que é violência. Mas o que ela falava pra vocês sobre isso, assim? Não, de boa. Era de boa? De boa. Não, não. Você falou em relação à dependência? Ah, não, cara. Ela aceitava porque ela não usava droga, né, cara? Então ela não usava nem qualquer... Caretona. Caretaça. Entendeu? Então era muito difícil. Sofreu muito na minha mão, assim. Até pedi perdão nesse dia pra ela. Por causa disso que terminou? Me desculpa. Entendeu? Me desculpa. Você pediu? Eu pedi. Porque uma vez eu fui fazer o enterro do... O assessor... Era a repórter da Sônia Abrão. Fui fazer o... Assessora do... De quem foi? Foi do Roberto Carlos, acho. Que faleceu. Fui fazer a cobertura do sepultamento dela. E aí eu cruzei com o Roberto. Pô, eu já tinha ficado feliz pra caramba. Porque, pô... Eu tava esperando. Eu vi que o Roberto Carlos chegou. Cara... Falei, mano, não pode ser aquele carro ali, meu. O cara tava chegando num carro meio velho, tá ligado? Sério? É. Você imagina? Não era um Cadillac, não. Cadillac é chique, mano. Não, se fosse... Não, era tipo... Vai, mano. Um Santana, um bagulho... Sério? É. Um Monza, né? É. Por aí. Sério? Foi por aí. Aí eu olhei de longe e falei... Puta merda, o Roberto Carlos. E todo mundo da imprensa tava esperando o Roberto Carlos. Sim. Só que, nego, tava esperando o quê? Ó, vai chegar uma puta nave, né, meu? Motorista, limusine. Uma hora que chega a puta nave e tal, a gente encosta. Eu vi de longe, mano. Aí eu fui descendo, assim, falei... Falei, Sandy, vem comigo, meu câmera. Falei, Sandy, vem comigo. Ele, o que foi, Rafa? Falei, Roberto Carlos, tá chegando. Ele, onde? Onde? Falei, ali. Aí ele olhou, já ligou a câmera. Aí o Roberto saiu. Oi, Roberto, tal, tal, tal. Ele não respondeu o que eu perguntei pra ele. Ele olhou e falou assim... Ê, menino. Orei muito por você. Vem aqui e me abraçou. Você tá brincando. Me abraçou. Que coisa maravilhosa, cara. Aí eu fiquei naquele momento de êxtase, de felicidade, né? Claro. E também tendo que fazer a porra da matéria, que senão meu chefe... Ah, é? Não adiantava nada não trazer nada de material. Então não dava pra falar... Ó, meu, para de me elogiar e me responde. Qual é a mensagem que você deixa partida no seu braço direito, né? Aí ele me abraçou. Consegui, consegui tudo. E depois ela foi no sepultamento também. Só que aí o meu chefe ficou... Eu não falei. Porque eu falei... Não vou falar que ela tá aqui, que eu não quero entrevistar ela, que eu tô morrendo de vergonha. Fazia anos que eu não via a mulher. E eu tava com vergonha por tudo que eu aprontei, né? Porque terminou meio mal. Meio mal, entendeu? E... Aí o meu chefe me ligou e falou assim, ó... Se você não for, você tá na rua. Caramba. Eu falei, mano, sacanagem, Luciano. Meu brother. Eu falei, porra, Luciano, sacanagem. Não, ó, Elias tá aqui falando que é pra você fazer. E, porra, mano, já fiz com todo mundo. Já fiz com o Elba Ramalho. Nem matou... Nem material pra caramba. Pra caralho. Deixa ela pra... Não, ele quer que você faça. Ele quer me sacanear. Claro, claro. Aí, oi, Cristiana. Uma cara de bunda. Mais uma cara de bunda, né, meu? Porque eu nunca mais tinha visto ela. A última vez que eu vi, sabe o que foi? Eu louco. Lá no meu quarto. A última série aqui. É, dela. Tá. Aí, ela, não, porque não sei o que, eu vou embora, tal, 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 papá, papá. Falei, arruma tuas malas. Ela arrumou as malas dela. Madrugada, mano. Tipo, duas horas, duas e meia da manhã. Falei, arrumou tuas malas? Sai daqui agora. Ela, não, porque... Não tinha esse negócio de celular? Falei, sai daqui agora. Agora. Discussão? Não, é, tava louco, cara. Entendeu? Falei, vai embora. Aí, ela pegou e foi, meu, subindo lá, ladeira. Aí, minha mãe foi atrás. Então, foi essa, foi a última vez que... Acabou desse jeito o negócio. E aí, você... Pô, que vergonha, né, cara? Eu nunca tinha tido a oportunidade de ter pedido desculpas, né? Por tudo isso, né? O jeito que acabou, né? Que ela sempre foi uma mulher muito bacana. E aí, eu acabei dando abraço nela, pedi desculpas. Desculpas, tudo, né? Mas, sem jeito pra caramba, né, cara? Mas, a Cristiana é uma pessoa legal, pô. Conheci o marido dela. Gente boníssima. Deu um risada. Ela é uma figuraça. Tá aí, de novo, fazendo o maior sucesso. A novela dela tá pra ser gravada aí, de novo. Então, foi bem bacana. Mas, meu, é isso, sabe? É um barato que não vale a pena. Se é Rafael, você se arrepende do quê? Porra. Cara, eu acho que o meu maior arrependimento... Se eu pudesse mudar as coisas, eu mudaria? Mudaria. Eu não entraria nessa. Não entraria. Mesmo. Não entrar significa não experimentar ou ter saído logo no começo? Não. É, nem experimentar. É, né? Nem ter experimentado, né? Porque é uma roleta russa. Então, mas isso que eu ia te falar, por exemplo. Eu tenho filho, você tem filho. Meu filho ainda é pequeno. Você acha que tem que experimentar pra pessoa saber do perigo? Não, eu acho que você tem. Não, hoje a gente tem oportunidade de falar a verdade. Não adianta você falar assim, porra, que nem você tava falando. É horrível isso. Não, você vai beber, você vai achar legal. Você vai fumar um baseado, você vai achar legal. Você vai dar um tiro, você vai achar legal. Entendeu? Você vai tomar isso, você vai achar legal. É uma droga. Ela altera o seu estado de humor. Então, o álcool é um alterador de humor. A maconha é um alterador de humor, tudo. E depois, como é uma roleta russa, então você só vai saber se você vai se tornar um viciado em álcool ou um viciado em cocaína, continuando com o uso. Então, às vezes causam danos irreversíveis. Eu destruí a minha família toda, não só eu. Acho que tem milhões e milhões de histórias pelo Brasil de destruição. A dependência química, ela causa a destruição. Aonde quer que esteja. Porque se destruísse só a gente, o doente, o dependente químico, tava bom. Mas, porra, se eu sou doente, a minha mãe me vê nessa situação, eu acabo com a vida da minha mãe. Eu acabo com a vida do meu pai. Eu acabo com a vida da minha mulher. Então, isso é uma destruição em massa ao teu redor. Se fosse só a gente, tava bom. E nessa época você acreditava em Deus? Você tinha alguma coisa de fé? Como que era? Cara, eu passei por tudo. Eu passei por tudo. Hoje eu falo que eu sou um cara cristão. Então, eu passo pra feche. Mas nessa época que você era moleque... Eu procurei em tudo que era lugar. Seus pais eram o quê? Católicos? A minha mãe, a minha mãe na época... Meu pai foi ateu até pouco tempo atrás. Meu pai era ateu. Ah, é? É. E minha mãe... Depois ela se tornou espírita. Hoje ela é evangélica. Mas eu passei por tudo. Todos os tipos de religião, macumba, imbanda, candomblé, espiritismo, tudo. Hoje não. Hoje eu sou um cara cristão. Não tem igreja. Já fui evangélico, tudo. Mas eu não gosto dessa coisa. Eu não gosto de bandeira. Entendi. Sabe? Então, ah, nem vai. Rafael é evangélico. Não, eu não sou evangélico. Eu tô perguntando por que nessas horas que você tava mal assim... Ah, procurei tudo, cara. Procurei tudo. Nada adiantou. Nada adiantou pra mim naquela época. E... É... Você fala real. Olha, vai acontecer isso. Olha o que acontece. Tá vendo aqui a pessoa no começo como que fica? Olha que legal. Olha agora o que que acontece. Olha aqui. Imagem das pessoas doidas. Um monte de vídeo. Porque a droga não mata só pela droga. A droga mata de outros, né? De outros jeitos, né? O cara que bebe, vai, atropela e mata, né? O cara que se droga, bebe, vai lá e mata uma pessoa com revólver. O cara que tá alcoolizado, que tá lá e vai e agride a mulher. Então, é um número de sofrimento, de dor e de violência muito grande. E que não vale a pena. Eu, cara, eu reconstruí tudo na minha vida. Que nem eu falei pra você. Eu fui pra rua, virei morador de rua. Perdi tudo que eu tinha. Né? Conquistei a minha vida inteira. Fui sucesso tudo que eu fiz. Tudo que eu me propus a trabalhar, eu fui sucesso. E perdi durante esses 13 anos. Tudo. Depois de reconstruir tudo de novo. Fazem 20 anos já. Minha internação foi em 21 anos, né? Em agosto, junho, julho. Junho, julho de 2000. 20 anos já. Caramba. Entendeu? Então, cara, são... Graças a Deus. Entendeu? Hoje eu vejo pra trás e eu falo assim, porra, eu nunca pude imaginar que eu ia conseguir. Nunca. Quando eu parei... Quando você tava lá dentro, você achou que não... Caramba, quando eu falei pra você, me envolvi com o tráfico, me envolvi com o crime, tudo pra sustentar o meu vício. Fui pro Rio de Janeiro, passei um ano no morro no Rio de Janeiro. Caramba. Entendeu? Sabe? Mas você tem lembrança dessas coisas bem... Ou meio que apagam algumas coisas? Não, não. Algumas coisas eu tenho muitas lembranças. O que eu não lembro muito é da época de drogado, né? De você... De estar muito drogado, né? Isso meio que fica nublado, assim. É. É. Às vezes vem à tona, às vezes não... Essa época da rua que você foi pra rua, você lembra bem? Eu lembro, lembro bem, entendeu? Como que era? Eu dormia no chão, dormia no papelão, fumava crack debaixo da ponte. Não sentia frio. Não sentia nada. Você não sente frio, não sente dor? Não sentia nada, anestesia tudo, né? O crack é uma merda, né? Acho que é a droga mais destruidora que tem, né? E a gente fala... Porque ela é cheia de impureza, né? Não, cara, é uma droga de extremo poder de dependência. E forte também, ou não? Muito forte, muito forte. Muito forte. Então é... É foda. Eu fico muito preocupado com a juventude. Mas o crack... A pessoa quer no crack porque é mais barato e é mais... O crack é o mesmo preço da cocaína, brother. Ué? Uma paranda de maconha é 10p, lá um pino é 10p, uma pedra de crack é 10p. Eu sempre ouvi falar que o crack era porque a pessoa não tem dinheiro pra comprar. Não, imagina. Ah, é? Imagina, imagina. É o mesmo preço, tudo é o mesmo preço. Acho que só lá na Cracolândia que eles vendem de pedacinho de 2 reais, de 3 reais. Mas o resto é tudo o mesmo preço. Uma paranga de maconha, um pino de farinha e uma pedra de crack é o mesmo preço. E o crack é o mais difícil de sair. É foda. Eu quando parei, cara... Eu quando parei, o meu último dia lá debaixo da ponte, que eu falei... Olha, eu não aguento mais, eu me sinto merda, entendeu? Tava meio metendo louco. Tava trabalhando no tráfico, tava roubando, entendeu? Amor amado. É mesmo? Tava cagado. E eu falei, não aguento mais. Perdi minha família, perdi minha vida, perdi tudo. Perdi minha dignidade. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Mano, eu sou um merda. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais viver nessa vida escravidão. Eu vou me matar. Peguei meu revólver, fui pra um hotel. E... Você chegou a ter esse plano mesmo. Não, eu fui, né? Aí eu fui assim. Falei, mano, vou acabar com essa merda lá. Peguei umas pedras de crack, fui fumar, pra ver se eu tinha uma overdose, põe uma bala no revólver, comecei a fazer roleta russa, fumar e fazer roleta russa. Você chegou a virar e atirar? Várias vezes. E não... Não, não. Cara, aí eu... Porra, naquela época eu não tinha celular, né? Tinha, mas era... Tava no começo do celular, era caro pra cacete celular. Falei, porra, tô aqui sem documento, sem nada. Vou estourar minha cabeça, o nego vai me enterrar com um indigente. Tinha mó nóia, né? Sem turna... Aí eu falei... Porra, tinha o doutor Carlos Magno, eu lembrei. Era um delegado amigo meu, que ele sempre ia em casa pra resolver meus B.O. Às vezes eu tava fechando o tempo com a minha mãe. Minha mãe me trancava dentro de casa. E o cara... E ele sempre ia resolver o meu B.O.O. Falei... Aí eu lembrei o número dele. Era tipo, vai... Três, meia, 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 cinco, meia, meia, meia. Aí eu liguei e falei... Doutor, ó... Tal, assim, assim, assado. Dez minutos, tô morto. Eu vou te deixar aqui. Peguei uma caixinha de foto. Falei, passei o endereço do hotel ali no Jabaquari. E continuei mandando um ficha. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz. Dez minutos, chegou lá. Abriu, ó. E abriu, envolve na boca, né? Caramba. Aí ele, não, calma. Falei, doutor, eu não aguento mais. Ele falou, o que você quer? Falei, eu quero sair disso. Já que eu não consigo sair disso, eu vou acabar com isso. Ele, não, papapá. E resumindo, acabei indo pra uma clínica naquele dia. Ele me levou até lá. Passei dois anos internado e... Então, esse momento que foi o seu auge, daí só melhora. Aí foi só melhora. Puta, que coisa. Graças a Deus. Aí depois veio ele. Eu não sei se segurou o meu B.O. Então... Ele segurou a obrigação da responsabilidade. É. O Cauã é foda. O Cauã é foda. Mas, cara, pensa nisso, cara. A arma não disparou, velho. Não. Duas com... Uma bala e depois com duas. Não sei se acredite em Deus ou se é destino. Eu acredito em Deus. Então, cara... E foi lá dentro, sabe? Foi a pior clínica que eu já passei na minha vida. Por que de... Ah, né? Porque eu brinco que eram evangélicos islâmicos, né? Os caras metiam porrada de a gente, entendeu? É mesmo? Sofria maus tratos. Eu falei, não. Caramba. Aí lá eu conhecia... Tive o despertar da minha fé lá dentro. Comecei a falar muito com Deus. Acreditar em Deus, sabe? Um poder superior. Sim. Né? Cada um acredita na sua forma. Um poder superior. E, meu, dali pra frente foi só bênção, né? Foram anos recuperando a minha credibilidade, né? Mas o mais importante pra mim que eu tinha destruído, que era a minha família, né? O meu trabalho, a minha dignidade restaurada novamente, a credibilidade das pessoas novamente. E aí veio meu filho, depois veio a Aline, depois veio a Laurinha, né? E as coisas acontecendo. Comecei a trabalhar com a Sônia em 2010 como repórter. Eu tive dois centros de recuperação pra dependentes químicos. Atendi... Já cheguei a atender de uma vez só quase dos 170 pacientes. O quê? Mas... Depois que eu tava bem, eu contei dois centros de recuperação. Cara, que legal isso. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, mas foi a época que eu menos fui feliz, digamos assim. Sério? Por quê? Eu trabalhava pra caramba, cara. E aí eu me envolvia muito com os pacientes. E depois acabou finalizando isso, problemas pessoais, eu já não tava bem, tava me separando da mãe dele. E não tava bacana. Aí acabou tudo. Tive uma crise de depressão monstro. Ai, Deus. Foi em final de 2009. Eu sempre falei que depressão é coisa de frouxo, né? Paguei com a língua. Até que acontece contigo. Paguei com a língua. Falei, porra, depressão é coisa de bicha. Falei meio assim, mano. É, mesmo? Eu lembro o que eu penso. Você fala, mano, essas pessoas, você tem vontade de dar o cu. Só pode ser, mano. Entendeu? Como que pode? A pessoa tem tudo. Daqui a pouco, do nada, tá lá ídolos hollywoodianos, astros da música mundial. Como pode entender? Daqui a pouco, porra, cara. Morto em depressão, afogado em remédio de não sei o quê. Misturado com álcool. Morre uma. Eminem Einhauser, porra. Uma vez que eu vejo os vídeos da Eminem, eu falo, porra, cara. Que talento desperdiçado. Meu, eu já cheguei a ver uma matéria. Eu chorava. Você viu o documentário dela? É. Chorava, cara. Eu fiquei mal, mal, mal. Eu fiquei mal de ver aquela voz. Não, você vê a decadência, porque foi aos poucos e tava todo mundo acompanhando. Crack. Ah, foi crack também? Foi crack. Crack. Não é que foi crack também. Era crack. Ah, não era várias coisas? Não. Era o crack, o barato dela. O namorado dela que viciou ela em crack. Whitney Houston, final de carreira também. Cocaína, álcool, benzodiazepine e crack. Cara, por que você imagina crack? Pelo menos eu, na minha ignorância, só pessoa que não tem dinheiro pra comprar outra coisa. E não tem nada a ver. A Emily, porra, tem várias fotos, vários vídeos da Emily, meu, fumando crack. Caramba. Entendeu? Metamfetamina, crack. Depois... Ela acabou. Eu vi esse documentário. Você viu o visual dela também, né? E eu chorava, mano. Igual quando eu vi o da Whitney Houston também. Dela eu não vi. Porra, terrível, cara. Pô, fizeram a merda de levar ela pro Japão. Ela tava começando a melhorar. O Japão foi em Austrália, alguma coisa assim. Em último show do Whitney Hills. E, mano, ela desafinando tudo que podia. Não era a hora. Não era pra ter voltado. Sabe? Então, é... É complicado isso. Então, graças a Deus, eu não perdi a minha vida. Né? Então, eu tive tempo de restaurar. Cara, você teve essa chance que... É, que pouco... É bom saber que a maioria não tem essa chance que você teve, né? Não, a maioria não tem. Porque, meu, é caixão. Pra dependente químico, assim, continuar. É... São três finais. Ou é loucura, ou é cadeia, ou é caixão. Pelo tempo que você ficou... Não vai. E a molecada, a gente vê, né? Às vezes, o número de usuários de crack, né? Nas esquinas. Vão aumentando ali no outro dia. Fala, porra, internet, né, cara? O nego devia se informar mais, né? Sobre o negócio. E como que entra, né? Entra, porra. Que aquela hora que não tem o pó, aparece aquele amigo, né? Pô, vamos fazer uma esclada aqui de pedra, né? Vamos fazer uma escladinha de pedra. Vamos fumar aqui na maconha. Você já experimentou uma maconha com um pouquinho de crack? Aí vai, assim vai, né? Meu negócio é pesado. E o que eu mais me arrependo são esses 13 anos. O resto tudo eu recuperei. Tudo. Meus trabalhos, credibilidade, confiança, tudo. Minha família, demorei pra caralho. Mas consegui... Saúde. Tudo, 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 tudo. Eu não tenho nada, cara. A única coisa que eu tinha... Eu peguei uma hepatite C, né? E que faz dois anos, né, amor? Fiz um tratamento, zerou, curei. Que eu não sei nem... Tudo, graças a Deus. Né, sabe? Zerou tudo. Que também veio disso. De injetar drogas, né? Da hepatite. Injetar cocaína. E, porra, o que eu mais me arrependo na vida são os 13 anos que eu perdi. Exatamente. Eu poderia ser o Bill Gates do bagulho que os milhões e bilhões que eu tivesse não poderiam comprar o tempo que eu perdi. 13 anos. Porra, 13 anos é tempo pra cacete, cara. Meu filho tem 18 anos, porra. Meu filho tem 18 anos. Até pouco tempo atrás. Era a vida do meu filho que eu joguei na privada, cara. Entendeu? Na privada, literalmente. Isso aí. Sabe? Pôs no papel higiênico, enrolei e joguei na privada. Não tem mais como recuperar. E é tempo pra cacete, porra. Quantos anos tem teu filho? Quatro anos. Quatro anos. Agora, você imagina três vezes e meia. Ele não viveu... Você imagina só de drogadição e de perdas. É. E não é uma coisa que é tipo assim, um dia sim, dois dias não. Um dia sim, dois dias não. São 13 anos ininterruptos. Todo dia. Todo dia. É um dia que não se drogou. Todo dia. Entendeu? Então, são 13 anos ininterruptos. E quem sabe, quem tem o problema da dependência química dentro de casa, sabe que o dia de um familiar de dependente químico, não são 24 horas, são 36. Porque parece que é um tempo que não passa, porque não acaba, né? Cara, mas como você conseguiu dinheiro pra todo dia? Cara, o que eu gastei, eu gastei. E o que eu não consegui, eu comecei a roubar. Comecei a roubar, traficar, trabalhar lá na Biqueira. Fui gerente de Biqueira. Fiquei um ano nela, numa facção lá no Rio de Janeiro. Era um ano, mano. Eu saí de lá de cima do morro um ano, eu fiquei uma hora, assim, olhava, não sabia pra onde ir. Com arma, tudo mais? Tudo. Também tiro pro baleado, trocando tiro com a polícia. Caramba, velho. Então, era, foi pesado. Eu entrei de cabeça mesmo. Pô, então eu, cara, eu sou mais que um vencedor. Eu sou mais que um vencedor. Eu tive a oportunidade, pelo menos, de restaurar. Restaurar é o que eu fiz com a minha família, sabe? A dor que eu provoquei pra minha família, sabe? Pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos. Deu tempo ainda de... Pô, de poder restaurar e, pô, minha mãe falar, pô, eu morro de orgulho de você. Que legal, cara. Sabe? No dia dos pais, sabe? No aniversário dela, ela me abraça, me olha e fala, meu filho, quantas vezes eu pensei que eu nunca ia ver isso acontecendo. Porque eu fui um dos melhores psicólogos e psiquiatras do país. E todos eles falaram pra minha mãe, olha, essa aqui é a verdade? A verdade é o seguinte, se o seu filho continuar nessa, ou ele vai ficar débil ou ele vai morrer. Débil, porque tem... Isso é com ela, né? E era a única... Imagina de profissionais, você vai lá, paga uma fortuna lá pra um puta psiquiatra, ó, se o seu filho vai morrer, vai ser preso. Vai ficar débil, né? Imagina pra uma... Você que é pai, agora, você escutar isso... Minha mãe acho que fica tão feliz que eu, porque ela também não acreditava que eu ia me recuperar. Ninguém acreditava que eu ia me recuperar. Ninguém. Ninguém, cara. Não tem uma pessoa que eu falava assim, olha, fui criado pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai. Nenhum dos três já tinham entregue. Sabiam que tinham a certeza que eu não ia me recuperar. que ia ouvir um dia que morreu. Então, porra, pra eles... Pra eles isso é um milagre. Então, são 21 anos aí de abstinência dessa porcaria. Dois filhos lindos, um príncipe, fã do Vilela, que fica vindo o Vilela jogar bola. Não faz isso, cara. Não faz isso. Olha lá, com essa tatuagem ridícula, que daqui a pouco vai ter Vila, gol aqui num pneu e gol do outro pneu aqui. Então, é isso, cara. Não vale a pena. É um tempo perdido. É um tempo de merda. Acho que dá pra gente ficar louco. Acho que a coisa... A maior doideira hoje é você ser careta, cara. É? Porque tá todo mundo tão louco que a maior loucura é você ser careta. É, e tá todo mundo tão raivoso que a maior loucura é você ser sensato. É. Não, se você é sensato, você é um boas. Ah, você tá em cima do muro. Cara, eu só não quero brigar, não quero entrar nesse ódio, né, cara? Não é. Exatamente. As pessoas, elas querem que a gente odeie como elas. E eu não odeio ninguém, cara. Uma coisa que eu... Pô, até as piores pessoas que já aprontaram tudo comigo, cara, eu não tenho. Porque me faz mal ficar com raiva da pessoa. Mas você culpa alguém em relação ao que aconteceu você ou não, né? Não, lógico que não, cara. A culpa é minha, né? Eu acho que o que poderia ter sido feito, mas não naquela época, né, também, é o trabalho de prevenção dentro de casa da sua casa. Ah, se o filho tiver uma idade bacana... Era outra geração, não dá nem pra culpar seus pais, né? Não, imagina, pô. Seus pais também nunca tiveram essa conversa. Não, não dava pra falar. Nem informação. Exatamente. Hoje em dia tem informação pra caramba. Né? Então, naquela época, não tinha clínicas pra dependentes químicos. Não? Não, era só clínica psiquiátrica. A psiquiatria tratava os dependentes químicos. Cara... É que nem do bicho de sete cabeças lá? Exatamente. Eu ia pra... Minha primeira internação foi numa clínica psiquiátrica. Que tomava choque? Tomava. O quê? O Instituto Morumbi de Psiquiatria, ali na Vila Sônia. Pra que que dava choque? Porque eles acreditavam que... Deixa eu achar, lembrar a palavra. Que ativava os neurônios mortos, papapá, uma coisa assim, entendeu? E depois desse tratamento, eu fiquei com muito problema de memória durante muito tempo. Depois de um tempo pra cá, tá melhorando. E um dia eu vendo num documentário desse que a gente tava vendo aí, sei lá, PLC, alguma coisa assim, sobre os nazistas, né? Que também dava um choque. É, não, aí tava falando que o tratamento, que era muito usado o tratamento de eletrochoque em vários tratamentos psiquiátricos, que eles tinham a certeza que ativava neurônio, papapá, um monte de coisa. E era muito comum. E devido a isso, as pessoas tinham muito problema de memória. Falei, puta merda. Os choques que eu tomei, né? Imagina eu com 15 anos, mano, uma clínica psiquiátrica. Tomando choque. Molecote tomando choque e a porra toda. Mas graças a Deus, tô aqui vivo hoje. Amém, cara. Pronto pra, né? Com dois filhos lindos, muito bem casado. Tô lançando meu programa no final de setembro e eu vou te levar pra lá pra te entrevistar. Não, mas você tem noção do quanto você influencia positivamente gente que vai deixar de entrar na droga pelo seu testemunho. Você tá ligado nisso. Isso é uma coisa que você é uma prova, você é uma experiência viva pra eles, né? Sabe, Vilela, as pessoas chegam e falam assim, Ah, porra, duvido, tal, 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 você não parou. Mano, parei. Porque se eu cheirasse, se eu fumar crack, eu não... Seria visível, você não ia conseguir... Primeiro, eu falei pra minha mulher, eu falei, meu, não tem essa. Que tipo você torce? Eu sou São Paulino sofredor. Então ainda continua com a droga, né? Não, não. Ah, rapaz. Você tá pro São Paulino também? Tô zoando. Não posso falar nada, cara. Pode, pode. Hoje em dia, Corinthians... Agora, Roger... Segura. Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e o William parece que tá vindo aí. Pô. Agora vai, porque a gente também tava passando uma época. Não, mas peraí. Vocês ficaram o maior tempo... Vocês ficam com essa mania de falar, é porque Corinthians é sofredor. Sofredor porra nenhuma, mano. Vocês estão... Há quantos anos, cara, que vocês estão ganhando título pra cacete? Vocês ganharam quase tudo. O sofredor veio antes dessa fase. Ah, não, não veio. Ah, não, veio, veio. Veio, você lembra? Veio, é verdade. Cara, a gente ficou 11 anos sem ganhar do Santos, cara. Foi uma merda. Uma fila, né? Mas também começou, ganhou tudo também, né? É, mas o São Paulo teve a fase. Quando era moleque, o São Paulo ganhou tudo. Tudo, tudo, né? Dois mundiais. Tem uma fase que o São Paulo arregaçou, cara. Arregaçou, mas também faz quantos anos? 16, 18 anos. A gente também ficou um tempão sem ganhar nada. Agora que ganhou essa merda, esse paulistinho aí. É. Sua bosta. Exatamente. Fazer o quê? Ah, queria parabenizar, mandar um beijo pra mãe do Volpi. Volpi, te amo, viu? Salve o teu coração ali. Aquela saída que ele deu, velho. Daqui a pouco ele passa aqui, atrás da bola aqui, ó. Volpi, ó. Beijo, viu? Feliz dia das mães pra você. Né? Vai ficar, cara. Muito bacana, tá aqui que você. E não entra nessa, não, galera, sabe? É. É. Não vale a pena. Não vale a pena. É, tomar. Eu falo pra ele. Falei, porra, já conversei com ele. Você bebe? De boa? Entendeu? Eu chego pra ele e já... Porra, mano, senta aí. Tá fumando um? Não, não tô... Falei, mano, me fala. Abre o jogo, é. Porque se tiver fumando um, eu prefiro saber por você do que ver que você, né, meu? Tá me enrolando. O que você acha sobre a maconha? Ela é realmente uma porta ou não é? É, é claro que é, né? Claro que é uma porta. Cara, é a segunda pessoa que fala. O Márcio veio aqui e falou a mesma coisa. Porra, claro que é a porta. Né, lógico que é a porta. Por quê? Porque é o lance de... Porque o álcool também é uma porta. O álcool é uma porta. É, né? Porque, como eu já disse, altera o amor. Altera o... Tô lá. Pô, loucão. Pô, com meus amigos. Vai, Rafa, vamos fumar um, vamos. Ah, Rafa, cheira aqui. Ah. Ah, entendeu? Vai, assim, vai. Tudo que altera a consciência... Altera a sua consciência de alguma forma. Né? É falar que a maconha não é. Lógico que é. É difícil o cara chegar e falar assim... Ah, tô fumando crack. Ah, comecei a fumar crack. Não. O cara vem ali, bebeu, fumou maconha. Ah, você falou que ninguém começa já no crack. Ninguém vai, chega, tá lá do nada e fala, olha, eu vou fumar crack. Entendi. É, eu venho através de conhecendo outras drogas. E quando chega ali no crack e na cocaína, fica mais embaçado. Agora, o lance da pilha. Porque isso é uma coisa que... É. Você me deu de presente aqui. Porra, mano. Você... Falar nisso, não tem pizza. Trai uma pilha aqui pra mim. Vamos petiscar. Vamos lá. Deixa ela aqui no meu pote. Pizza de pilha. Cara, e você vai arranjar ainda uma coisa que rima com o seu sobrenome. Né? Olha aqui. Não podia ser outra coisa, né? A Aline falou assim pra mim. Falou... Porra! Você falou? Falou. Ela falou assim... Porra, meu amor. Eu não sei o que aconteceu, o negócio de Rafael Pilha. Aí ela falou assim... Ela falou assim... Olha só a merda que ela me fala. Ela falou assim... Porra, você é burro. Aí eu falei assim... Mas por que eu sou burro? Porra, você vai engolir um negócio que ainda parece com o teu nome? Porra, Ilha, Pilha. Eu falei... Porra, mano. Sabe? Ela falou engolia qualquer coisa. Engolia a garrafa, caralho. Baunilha. Que mais? Não, ela engolia... Engolia uma garrafa, uma xícara. Uma xícara. Um trilho de trem. Porra, você vai comer uma... Um que chute. É, porra. Vai comer Ilha, Pilha, porra. Ilha, Pilha, porra. Entendeu? O negócio da pilha. O negócio da pilha foi o seguinte, viu? Saudade. O que que aconteceu? Eu tava, cara, num manicômio judiciário. Tá. Eu tinha sido preso, eu tava preso num manicômio judiciário, pra você ter ideia. Preso? É. E eu tava lá, me jogaram lá. E, meu, manicômio judiciário, porque não conhece, é um presídio de louco. É uma prisão pra louco. E, meu, chegou lá, meus caras, todo dia, só os loucos, 13, igual o humano que você falou aí. Então, meu, 13, monstros. O cara tô louco. Tipo, o cara tô louco. É. Apontou pra mim, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo também. Falei, ué, é bom. Não, 13, 13, monstros. Mas, mano, os caras bandidos, tudo louco, louco. Cara, louco e bandido. Manicômio, mano. Aí, mano, se jogava uma bituca, mano, os caras saiam na mão de se machucar mesmo. De sair na mão. Por causa da bituca. Da bituca. O nego, sabe? Bebendo, comendo merda. Uma merda, mano. Bagulho lá em Amparo. Comendo merda, literalmente. Literalmente. Entendeu? Então, é, era, né, pesado. Eu falei, mano, eu preciso sair desse lugar. Mas você não dava pra fugir. Mano, não tinha como. É um presídio de louco. Com grade e tudo mais. Com tudo, com tudo. Com tudo. Falei, mano, como que eu vou sair daqui? Eu preciso sair daqui? Senão, mano, eu vou acabar, sei lá, me matando aqui dentro. Falei, não vou aguentar ficar isso aqui. E não tinha jeito de sair, de lá de dentro. Presídio. Mas o cara vinha pra cima de você? Vinha. E eu falei, meu, é... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui. Como que eu faço pra sair daqui? Ah, tipo filme, cara. Enfermaria. Foi a única coisa. Falei, mano, eu vou... Cara, eu não sabia que era por essa causa. É, aí eu peguei, aí na época, eu peguei um cinzeiro, mano. Tinha um cinzeiro de madeira, que era dessa grossura, assim. Eu falei, mano, vou dar com isso na minha cabeça, pra abrir, né? E pros caras me levarem pro hospital. Caramba. Aí eu peguei, mano, e pô, mas, mano, eu dei uma cacetada, galera. Ah! E o bagulho não abriu, mano. Doeu só e não abriu. Não, ficou um galo, assim, ó. Isso aqui tudo aqui, assim, ó. Mole, sabe aquele galo mole? Tô ligado. Caramba. Todo mole, assim, um galo azul mole e não abriu. Eu falava, não. Aí eu falava, puta que dor, filha da puta. E ainda pensei, eu falei, mano, vou pegar o bagulho da gelete, vou passar aqui que tá mole e vou abrir. Ai, mano. Nossa, não dá um negócio? Para! Ah! Meu filho, passaram lá. É. Eu imagino já o... Ah, eu falei, não. Falei, deixa quieto. Aí, eu não lembro se eu tava com rádio, com Walkman, alguma coisa assim. Aí eu tava, mano... Eu abri. Aí eu vi a pilha. Aquela grandona? É dessa? Não era dessa. Aí eu peguei a pilha, assim, que eu fui rodar a pilha pra funcionar mais o... O Radinho, o Walkman. Aí eu olhei pra pilha e falei, porra, mano, eu vou engolir essa merda. Só que é o seguinte, os caras têm que ver eu engolindo isso aqui. É. Porque se eu falar, olha, eu engoli e tal, tal, tal. Aí eu peguei duas, mano. Peguei as duas pilhas. Aí eu falei, ó, mano... Aí o cara tava de longe, assim. Eu falei, pô, dali não dá tempo dele correr até... Aí eu peguei, olhei pro cara, chamei o cara assim, o cara olhou e fez assim. E, pum, engoli. Ele, não, não faz isso, não. Pegou a outra e, pum, engoli. E o cara veio correndo pra cima. O cara já veio correndo, já me segurou, já me amarraram. Tentou fazer você vomitar. É. Tentou? Tentou, tentou. Aí me amarraram e tal. Falou, ó, você vai ter que ir pro hospital. E, querendo ou não, eu era conhecido, né? Eu tava lá, mas eu era conhecido. Então, os caras tinham a responsabilidade de me levar pro hospital. Aí não deu outra. Falei, nossa, não é que os caras falaram, ó, vai ter que levar ele pro hospital. Falei, é agora. Falei, é agora. E eu olhando, falei, mano, se vier, ó, se tiver dois, tá bom. Se tiver um grande e um pequeno, eu resolvo, dá pra pegar um e sair correndo do outro, né? O seu plano era no caminho? Já, já. Achei que era no hospital, você dá um. Aí não deu pra fugir no caminho, não deu. Não deu, que os caras foram e... Os caras ligados. É, ligados e foram embora. Mas você começou a passar mal ou não? Não. Senti nada. É? Nada, nada. E eu falando, ai, ai, mó caô, né? Ai, 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 ai. Com os olhos estalados de duração. Aí, mano. Chegou no hospital e vai, tira raio-x e tal, e eu só estudando o ambiente. Mas você preso, você com algema, alguma coisa ou não? Não, porque eu tinha que sair pra fazer os exames. Aí, meu, eu falei, posso fumar um cigarro? Ali pode. Aí eu andei um metro, depois fui fumar outro cigarro, andei dois metros, três metros. Daqui a pouco eu olhei pra trás e falei, aquilo não me pega mais. Aí saí correndo, pulei o muro do hospital e fui embora. Aí fui embora. Aí fugi, consegui sair de lá. Então, na verdade, não é que eu tava louco, né? É. Na minha cabeça, o cara tava tão louco. É, o cara tava louco que engoliu. Na verdade, foi um plano genial. Foi um plano monstro pra sair de dentro da loucura onde eu tava. Tipo, ou eu me machuco, fingo que eu tô ferimento, não deu certo. Não, eu falei, porra, vou cortar meus pulsos. Falei assim, mas vai que não dá tempo. Exatamente, não, 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 não. Eu morro, né? Ou era isso, ou era simular uma briga. Mas aí também podia dar merda. É, aí não, se eu entivesse briga e eu não me machucasse, eu ia pra uma solitária. Engolir remédio e você não tinha acesso? É, entendeu? Não tinha, não tinha. Era o único jeito. Era o único jeito que eu tinha. E foi isso que eu fiz. Eu engolir a pilha pra fugir de um manicômio judiciário. Ah, vem a questão que todo mundo deve estar perguntando agora. Como saíram essas pilhas? Saíram por aqui, ó. Ah, cara. Não sai nas fezes? Foi? Tem que tirar? Não, eu tive que abrir. Caralho! Tive que abrir, tive que abrir pra tirar. Aí tive que abrir. Mas abri deu um tempão depois que eu já tinha fugido. Quanto tempo você foi? Ah, um tempo, uns dias depois. Mas começou a dar algum problema? Não, não. Eu tive uma aderência, né? Depois que eu tirei, eu tive uma aderência de... A mesma coisa que o Bolsonaro teve aí. Sim. Que cola, né? A pele cola no órgão, né? Sim. Então eu tive uma aderência, então eles abriram e puseram uma tela aqui, né? Caramba, velho. Então se você quiser atirar em mim, atire aqui, porque a bala vai voltar e voltar em você. Uma tela de aço que eu tenho aqui. Abriu o estômago. É. Abriu o estômago, tiraram. Porque não deu pra sair por causa de endoscopia, tal, tal, tal. Caramba, velho. Mas foi monstro. Mas é isso aí. Então pra você que não sabe, foi um plano. Ah, foi um plano. Um plano cinematográfico. Não, isso daí no filme, essa cena, eu já... Cara, você imagina essa cena. Genial. Tipo, ele batendo aqui, aí não rola. Não rola. Aí eu olhando pro cara, pegando a pilha, eu já vi tudo. Não, mas foi isso mesmo. Foi desse jeito. Nossa, cara. Até hoje eu era um filmeiro grande. O cara era grande. Cara, quando você tiver... Ele veio babando. Eu vou te falar uma coisa. Quando você estiver fazendo o filme, cara, me chama. Não, você vai pirar. Porque eu quero estar na equipe aí, velho. Foi um ano, cara, no tráfico no Rio de Janeiro. Um ano. Um ano. E como que era a rotina? Pesado, né, cara? Você não tem sossego. É trampo. É trampo. É como trampo normal. O bagulho é louco, mano. Aqui tem o PCC, tudo. O PCC é uma facção organizada, né? Tal, tudo. Mas lá no Rio de Janeiro, lá o bicho é feio. É pior, você acha? É feio. É feio. Lá é muito feio. Porque ali no morro não tem nada, né? Ali são os caras. São os caras. A polícia não chega até lá. E uma vez, lá eu vi um molecote que trabalhava comigo lá na época, lá, né? Molecote, devia ter uns 15 anos de idade. E aí ele deu um guentinho numa merreca de uma droga lá, sabe? E aí ele derrubou? Uhum. Uhum. Mas merreca, mano. Por besteira. Merreca, merreca. Aí os caras judiaram do cara. E a mãe do cara, na frente de todo mundo. Foi uma merda. Aí depois daquilo lá, eu falei, mano, meu céu. Falei, cabuloso o bagulho. Não, eu não... Foi muito pesado. Foi muito pesado. Já tinha visto de tudo. Mas você não chegou a sair da linha lá, senão você tava morto, né? Não, nada. Porque eu tava, meu, na casa da avó do cara. Ah, tá. Entendeu? E os caras te conheciam? Conheci. E pesado. Pesado. Aí depois disso eu não fiquei bem. Aí foi, já tava lá quase um ano. Aí um dia um ano chegou pra mim e falou, Olha aí, mano. Ah, você não tá meio estranho? Ah, né? Tal. Meu, eu tava dando uns tirinhos. Eu nem tinha medo do negócio. De desandar lá em cima depois. E não ia sobrar nem osso pra contar a história. Que foi o que aconteceu mais ou menos com o menino. Depois disso eu fiquei apavorado. Os caras pagaram, moleque. Aí eu falei, mano, não vai pensar meia vez. Não vai pensar meia vez se eu fizer qualquer merda. E eu tava mexendo com contabilidade. Nossa. Mô merda, mano. Mô merda. Eu abria barraco com 200 quilos de cocaína, entendeu? Mano. Então era pesado. Se sumisse alguma coisa. Se eu subisse 10 gramas, eu tava cagado. E mesmo que não fosse culpa sua, foda-se. Nada. Foda-se. Entendeu? Foda-se. E aí o mano perguntou pra mim aí e tal. Eu falei, mano, tô com saudade da minha avó, sabe? Pô, tá. Eu, caramba, mano. Isso aqui não é só a vida, não. Isso aí é o seu mundo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Quiser, ir embora, vai. É mesmo? É, os caras sabiam, né? Também já tava quase um ano na avó do cara, lá na casa da avó do cara. Gostava de mim pra caramba. Pô, mano, se quiser ir, vai e tal, pá. Mas, pô, sair de lá, parece que você aterriza na terra. Porque, mano, é um bug completamente louco. É um outro mundo. É um outro planeta. É um outro planeta. É uma outra coisa. É uma outra realidade. É... O que você conhece aqui não existe lá. Você fala um pouco disso aqui no livro? Falo, falo, falo. Entendeu? Sabe, é uma coisa assim que você fala. Opa, mano, você vê? Você não é um moleque de seis, sete anos de idade, mano? Com pistola na mão. E aí, mano, o que você quer, tio? Caramba. Moleque índio, mano. De pé no chão com AK-47 pendurado, todo sujo, entendeu? Os caras no meio das cavernas com armamento pesado, mano. Mas a galera chega até lá pra comprar droga? Vai lá em cima buscar droga. Você fala, pô, vou comprar droga, né? Falar uma biqueirinha aqui. Os caras sentam na cadeira assim, ó. É um saco, um saco assim, ó. É três sacos, assim, de 50 quilos de cimento. É um saco de pino de farinha, de papel de farinha. Outro saco de maconha, outro saco de crack. E os caras tudo armados. Sentado, sentado, assim, na cadeira, assim, no meio da comunidade. A galera passando, ó, mano. Caramba. E todo mundo sabe onde é. Todo mundo sabe onde é. Vai lá, pega. Mas pra quem não conhece, é pesado. Você fala, mano. Total, né? Tipo, você entrou no Talibã no bagulho. Total. E você vê um jeito de ter esse... Porque sempre teve combate à droga e nunca vai acabar, parece, né? Não vai acabar nunca. Não acaba nunca. Porque é muito poder, muito dinheiro envolvido, né? Corrupção, meio... Mas agora, acho que até o governo, né? O governo do nosso país agora começou, entre aspas, a incomodar mesmo, né? Que foram com inteligência onde? No produto e no dinheiro. Você cortou isso? A grande investida do combate à droga nesse momento, né? Da Secretaria de Antidroga. É isso. É pegar a mercadoria e pegar o dinheiro. Pegar a mercadoria e pegar o dinheiro. Que aí você mata os caras. Mata os caras. Você acaba os caras. Você vê que toda semana aí tem a maior apreensão de cocaína. Daqui a semana que vem. Tá, acho que uns três meses as maiores apreensões. Uma superando a outra. Então, são milhões, bilhões por mês que os caras estão pegando de conta bancária. Então, os caras estão indo na veia. A galera daqui não está gostando muito, não. Então, mas graças a Deus. Tem que ser feito um trabalho de prevenção, né? Total. Acho que dentro das escolas deveria ser obrigatório. Estadual, particular. É você falar. Saber contratar profissionais ali de agentes de prevenção. Capazes de falar para crianças, para jovens. Tem o sistema Proérdia, né? Que é o sistema feito pela polícia militar. Mas, porra, quem usa droga, o jovem que usa droga, o adulto que usa droga, quer ver um PM na sala de aula, né? O cara vai ver um PM lá na sala de aula, porque quem usa droga não gosta de polícia. Quem não gosta de polícia é porque faz coisa errada ou é criminoso. Então, não tem porquê. Quem não gosta de polícia é porque faz merda ou é criminoso. Então, quando eu fazia merda e eu era criminoso, eu detestava a polícia. Então, é... Ninguém quer... Está atrapalhando o seu... Isso, entendeu? Ah, porra, a polícia vem falar para mim, papá, papá. Às vezes não são preparados para falar, para se expressar com essas pessoas. Outra coisa que eu tenho... E eu faço isso para caralho. É? Cara, eu visito várias clínicas. Eu faço um trabalho social dentro das escolas estaduais, municipais, gratuitamente. Dou palestra. Então, é isso. Dou uma assessoria para a galera da Senapred lá em Brasília, que é a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas. Então, é um abraço. E uma coisa que eu fico imaginando é você estar do outro lado dessa sociedade invisível, né? O pessoal que as pessoas querem esconder e que viram a cara e que... Você sentia isso, que as pessoas não te viam? Era como se você não existisse? Com certeza, com certeza. Detesto, cara. Puta, detesto. Às vezes eu vejo, né? Porque às vezes não está com o saco, está no farol, né? Os caras veem e você vê o cara que não é viciado, né? Eu vejo claramente. Eu vejo, mano, se eu ver um cara cheirado na minha frente trocando comigo, eu sei que o cara está cheirado. Então, os caras estão lá pedindo dinheiro para crack, tudo e tal. E, porra, eu vejo a galera, porra, o cara está vindo, o cara já está fechando o vidro, né? E, porra, é uma pessoa doente. É uma pessoa doente, né? Eu nunca pedi, assim. Eu, quando fui morar na rua... Ah, você não chegou a pedir dinheiro? Não, nunca. Eu comecei a... No segundo dia eu fui comer. Estava morrendo de fome. E eu não tinha dinheiro para comer. Aí eu fui comer do lixo de um trailer. Caramba. Aí eu falei, tio, posso pegar uns pedaços aqui? Pode. Procurei, mas eu comi. Aí e tal, primeira vez. Segunda vez, mano, eu peguei. Eu falei, mano, eu não vou comer do lixo. Eu não vou comer do lixo. É que eu cumulo, mano. Não vou comer do lixo. Falei, agora eu vou para o bang, entendeu? Não, vamos que vamos. Fui para o tráfico de droga. E para sustentar meu vício. Não porque sou criminoso, que eu tenho índole criminosa. Não, nada disso. O vício me levou a isso. Mas graças ao bom Deus. Graças a Deus. Graças a Deus e a força de vontade, né? Porque Deus não opera se você não quiser, né? Só das coisas que você contou, eu fico pensando quantas vezes podia ter dado errado alguma coisa que você fez. Nossa, cara, eu tive nove overdose. Eu tive overdose em cima da moto, cara. Como que é? Qual que é a sensação da overdose? Overdose é ruim porque você sabe que vai ter. Como assim? Antes de ter overdose? Você sente que vai ter. A convulsão, não. Quando você tem um abuso de droga, você tem a... Eu tinha muita convulsão. Porque a convulsão, ela é uma parada de fração de segundo do coração. O que? Ele... Ele tá tum, 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 daqui a pouco ele faz tum. Porque a droga o que faz? Ela acelera o coração? Isso, vai acelerando. Tá tum, 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 tum. Tem uma hora que o coração... Sangue pra caramba. Tem uma hora que o coração, né? Ele dá um break e depois ele volta. Aí quando ele volta, ele joga uma bolinha pequenininha pra dentro do cérebro. Caralho, é isso? Do cérebro que é o que causa a convulsão. A overdose, não. A overdose, você sente que você vai ter. Você começa a ficar rocheado, você fica consciente. Fica consciente. Todas as juntas começam a ficar preta. E fica frio a volta? Não, você vai ficando preto, cara. Como? Preto. Literalmente? Literalmente. Você vê ficando... Ficando roxo escuro, assim. Você vai ficando roxo. Vai ficando roxo, preto na hora. Qual que é a explicação física disso? Porque parou de bombar. Ah, é isso? Não tem sangue. E aí vai ficando preto. Não tem sangue, vai parou de... E aí você... O que você faz? O que tem pra fazer? O cara é pedir a Deus, né? É pedir a Deus pra sair fazer massagem cardíaca. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Uma merda, uma merda. Overdose é isso. A palavra overdose. É, overdose. E aí você apaga? Apaga. Você começa a ter uma... Tipo uma espécie de convulsão. Só que tudo é consciente. Você tá acordado e tá vendo. Você tá sabendo o que você vai ter. Você tá sentindo a coisa de fração. Isso é horrível. Que foi uma coisa... E você tava sozinho nessas vezes? Eu tava. Uma coisa, né? Que, pô... O Chorão, ele é primo da Sônia, né? Era primo da Sônia, né? E ele era o meu... O xodó dele... A Sônia era o... Ele era o xodó da Sônia E ele era... O Sônia é o quebrão? A sobrinha, é. Pô, eu não sabia. Ele é... É sobrinho, né? É primo, né, amor? Primo, né? É? O chorão... É, o Alexandre é primo. O pai dele é irmão do pai da Sônia. É isso? É. E... Ela foi a primeira a ser chamada. Tava num caso e falou, pô... Rafa, o primo da Sônia morreu. Só que o meu nome não tinha nem tocado. O que era o Chorão. E depois tudo, né? Que mostrou. Tudo, a nóia, né? Que ele chegou. Pô, né? Meu, pra mim, um dos melhores artistas do nosso país. Da geração, com certeza. Acabou. Nunca mais veio nada parecido. Não é talentosíssimo. Um doce, cara. Um doce, mano. Um ogro de grande. E um doce de pessoa. De boa. Um cara do bem, sabe? E mostrando as coisas que tinham acontecido no apartamento, né? E ele fez o que eu fiz muitas vezes. De descascar as coisas. Achando que tinha câmera, sabe? Gravando. Noiado. Porque a cocaína, ela provoca uma nóia, né? A famosa nóia que você começa a escutar o que não tem. Vê o que não tem. Então você começa a ter certeza. Porra, aqui tá uma câmera. Tá uma câmera aqui. Deixa eu virar isso pra cá. Não, peraí. O que é isso aqui? Não. Sabe? Fica paranoico. E ele começou a arrancar, né? Tomada da TV, tudo. Das coisas. O chão, né? O piso. Ele achava que tinha... Debaixo do laminado tinha câmera, tinha microfone. E ele depois, quando ele faleceu, né? Tinha uns especialistas meus da polícia. Ele tava correndo pra porta. Ele sentiu. Ele sentiu que ele tava tendo a overdose. E ele correu pra porta. Ele tava indo, tava na porta. Ele já tava saindo. Ele tava... Quando ele caiu, ele tava querendo sair do apartamento. Caramba. Mas qual a diferença, por exemplo, da overdose que teve sua, que não foi fatal, e da dele? Por que que tem essa diferença? Porque ele não tinha ninguém pra socorrer. Eu tive. Ah, você teve? Tive. Ah, então se não tivesse, você também tinha morrido. Também tinha pro quassete também. Também tinha ido pro caramba. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Levar pro hospital? Ou fazer alguma coisa? É, fazer uma massagem cardíaca, né? Caramba, velho. É foda. É foda. Ele tava sozinho no apartamento. É, sozinho. Sozinho, depressivo, tinha recaído. É. Porra, ele é um... Que merda, cara. Ele era um querido, né? Outro nome, um grande nome da música, né? Vocês tem que falar, porra, artista, tudo... Não, cara, a droga tá em todos os meios. Claro. Eu tenho um monte de amigo meu que é policial aí, que, meu, é viciado em pó. É, entendeu? Eu tenho um monte de amigo e conhecidos, médicos, que são viciados em pó. São viciados em afetamina, são viciados em outros advogados. A droga tá em todos os meios. Você sabe que o artista usa a droga, porque o artista é uma pessoa pública, porra. Exatamente. Ninguém vai falar do doutor José Leôncio, delegado, ou senão do doutor José Maurício, pediatra, entendeu? Então, mas a droga tá em todos os meios. Caramba, que doideira, cara. Muito louco, muito louco. E sempre tinha alguém perto. Graças a Deus. Meu anjo da guarda, na hora que ele falou, se aposentou, mano, com honras... Não, seu anjo da guarda foi com honras militares. Seu anjo da guarda falou, cara, graças a Deus, eu não aguentava mais, você não pá aqui, cara. O cara todo com olheira aqui, né? Mas, meu, é isso. A Vila, ela sabe, passa a passar pra essa molecada que não vale a pena, quer curtir curte e tal, mas cuidado. O lance é o excesso, cara. Dá tudo pra você fazer, mesmo o bebê, essas coisas que a gente tá falando, de boa. Meu filho fala, pô, boy, se você quer tomar uma, vai lá tomar. Pô, pai, toma sua cervejinha. Só cuidado, né? Às vezes tá na rua, que a gente fala, volta pra falta de segurança. Meu filho, tá bebendo? Não fica lá onde você bebe, não sai moscando por aí, evita confusão, né? Que hoje qualquer um puxa uma faca, qualquer um hoje não pensa meia vez pra derrubar ele no chão e 20 caras encher a cabeça dele e matar ele. Então, é cuidar disso aí. Quer ter, experimentar, experimente. Fala pra seu pai, pra sua mãe. Troca ideia. Troca uma ideia. Olha, eu tenho vontade, né? Tem medo. Meus amigos. Bater um papo. Falar pro meu filho, olha aqui, vamos lá, ó. Esse aqui é o cara que cheira, teu amigo cheira. E esse aqui, ó. Pesquisar na internet. Vê imagens. Acho que imagem é falar muita coisa. É verdade. Mostrar, né? As pessoas doidas, né? Drogadas. Porque hoje, molecada, todo mundo acha que é louco pra cacete, porque toma uma garrafinha de vodka, entendeu? Total. Acha que fuma baseado e toma uma garrafa de vodka, mano, que é os caras, entendeu? Que é o malucão. Não tem a menor noção, né? Não tem a menor noção. É que o Bang é muito mais louco do que eles pensam, né? Vamos falar com o pessoal do chat aí. Quais são as dúvidas da galera aqui? O que o pessoal tá falando? O Rafael tá falando dessas experiências dele com as nove overdose. Falaram que teve uma vez que você teve uma overdose dentro de uma igreja. Foi. É mesmo? Dentro de uma igreja. Você foi pra lá pra ter... Eu tava fazendo um tratamento espiritual na igreja messiânica, entendeu? Então eu passava lá algumas horas e tal. E tomando de orei e tal. Que foi naquela busca que eu te falei, que eu passei pelo espiritismo, pelo candomblé, pela porra toda. Você tava procurando alguma coisa. Eu queria sair daquilo, cara. Entendeu? Eu só queria sair, me libertar do vício. E... E eu tava lá e eu tava com droga, tava usando cocaína injetável. E eu fui tomar um baque dentro do banheiro da igreja, cara. E aí quando eu pus um pouco da cocaína, aí tive um princípio de overdose. Aí eu pus, acho que muita cocaína dentro da seringa. Aí na hora, na hora eu pus uma travada e minha junta começou a ficar preta. Preto, preto, preto. Eu grudei no basculhante aqui em cima. Meu corpo começou, né? Falei, puta merda, eu tô tendo um overdose. Consegue gritar nessa hora ou não? Não, cara. Não consegue? Não consegue. Me ajuda. Não consegue, não consegue. Não consegue sair uma palavra da minha boca. E eu escutava, acho que porque eu tava batendo, né? Dentro do banheiro, eu escutava as portas, as pessoas. O que que tá acontecendo? O que tá? Abre aí. E, meu, foi uma coisa muito louca. Ficou espiritual. Não é alucinação, porque eu não... Você não tem alucinação nisso aí. Até anóia. Mas, meu, isso que eu escutava de gargalhada, cara. O bagulho era sinistro, sabe? O que? Eu escutava um monte de gargalhada. Sabe bagulho espiritual? Total, cara. Eu falei, mano, tô indo pro inferno, mano. Falei, tô indo pro inferno. Total, cara. E não era alucinação de droga, porque não dá. Porque eu nunca mais tive isso. É. E eu comecei a falar com Deus. Eu não conseguia falar, né? Como se fosse um demônio rim. É, eu falava assim, não me deixa morrer assim. Não me deixa morrer assim. E eu falando com Deus, o corpo joga pra lá, joga pra cá. E eu segurando no basculhante. E eu falava, Deus, não me deixa morrer assim. Os caras arrombaram a porta? Ela tava trancada? Depois eu consegui, consegui sair. Eu consegui sair. Tanto, mano, que eu luto. Aquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Aquele dia eu tive certeza e consciência que eu ia morrer. É. É. Mas foi terrível. Foi terrível. Uma experiência... É... O cara tava louco. Não, não tava louco, não. Louco eu já fui pra caralho. Mas nessas horas eu não tenho muita loucura. Até... Até hoje, às vezes eu não me alimento bem. Às vezes eu tô fraco, tô muito estressado, tal, tal, tal. Às vezes eu sinto que eu posso ter uma convulsão. Às vezes eu sinto. Às vezes eu falo pra ela... Mas tem a ver isso ou não? Não, é... Não é... É. Ah, tá. Aí eu falo pra ela. Eu falo porque, né... É a mesma... É uma sensação do quê? É parecida. Tá. Às vezes eu sinto, assim, mas eu sinto que eu vou ter. Aí você tem que comer o quê? Não, comer, né? Alguma coisa, né? Tem que comer, né? Aí eu como uma pilha, uma diet. É, tem uma duração light, né, camarada? É. Mas é isso, galera. Hã? Pilha palito. Pilha palito. Vai ser comediante, hein? Esse aí é uma figura comedor, filha da puta. Eita! Olha só. Queimando o filme dele, tá namorando. Tá namorando? Não, você parou, você parou, você parou. Era no passado. Hoje ele é um cara... E hoje ele namora pela... Nem tem uma ruiva do lado dele agora. Não tem. Não tem. Não tem. Essa aí é a Gabriele, né? Oi, Gabi. Gabi! Silicone, você viu o silicone? Peito dano. O que mais aí? Coitado. Ele tá vermelho. O Rodrigo Luiz falou aqui, ó. Moro na Zacarias, rua mais perigosa do Campo Belo. Era na esquina onde eu morava. É? É, ele falou... Vi o Rafael na fase ruim aqui. Bom vê-lo bem, o sofá dele. É onde eu morava. Na Zacarias de Igóis, quase esquina com a... Com a Roberto Marinho ali. E ali a galera, meu, era mais conhecida do que puta nesse bar. Era um auge da fama. Daqui a pouco, meu, no auge da fama, daqui a pouco... Tá na rua. Meus vizinhos viram... Eu virar morador de rua, né, meu? Virar morador de rua, traficante. Era brabo. Ai, pô... Eu conto isso, cara, mas eu vou contando, assim, as coisas. Aí eu paro e a gente vê o que tá acontecendo hoje, né? Você fala, pô, Deus é tremendo, cara. Não, mas é mesmo, cara. Deus é tremendo. E é bom pra quem tá escutando hoje, que pode tá numa fase não tão pesada quanto a sua, mas pode tá no começo, quando eu não consigo sair no... Cara, vê o Rafael hoje em dia. Pô, tem meu amigo, pô. Fui pra Fazenda, ganhei a Fazenda. Ripamos. Trouxe o prêmio pra casa. E aí, como que foi? Meu amor. Como foi, Orlando? Você quer falar da Fazenda agora? Não. Você quer falar do seu amigo? Fala do seu amigo primeiro. O que eu tava falando, caralho? Não, porque eu falei assim, que tem gente que tá no começo e acha que não vai conseguir sair. Você fala, tem o meu amigo... O Evandro, que participou da Fazenda comigo, porra. O Evandro veio aqui, a gente tá se falando direto, cara. Ele tem um problema aqui. Então. Na vinda pra cá. Você não tava aqui ainda, né? Eu não tava aqui ainda, mas... A gente teve que cancelar a live, cara. Você ficou sabendo? Faz tempo, né? Faço, cara, que ele tá bem, tá na clínica agora. Ele pegou... Eu sempre falei com ele depois que a gente saiu da Fazenda. E, porra, já sabia mais ou menos dos B.O. dele, né? Muita coisa com remédio, né? É, porra. E eu falava, porra, Evandro... Não, porra, na Fazenda, cara, ele era insuportável, cara. Ele era insuportável. Ele era 5 horas da manhã. Era o meu melhor amigo na Fazenda. 5 horas da manhã, mano, o cara na cozinha. Lá, 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 lá. Eu falava, mano... Não é possível o cara acordar 5 horas da manhã com essa felicidade. Não, não, não dá, não dá. Ninguém acorda assim, ninguém. Aí ele tava tomando os remédios dele lá, né? Aí já acordava e tal. E depois ele saiu, porra. Foi fazer um monte de stand-up e o caralho. A gente foi no primeiro stand-up dele. A gente foi. Foi super bacana e tal. Mas, meu, nesse dia, né? Até domingo agora eu vou vê-lo agora. Domingo a gente vai lá visitar de 15 em 15 dias. E a Aline, vamos lá. E aí ele foi conversar com a gente e tal. Porra, eu fico super feliz. Daqui a pouco ele veio falar comigo. Ele foi no banheiro e voltou. Quando ele voltou, ele tava com o nariz, os dois narizes, né, amor? Branquinho. Tudo, tudo, né? Zoado. Falei, puta, Aline. E aí, eu falo pra ele? E aí? Aí ela, não, não sei. Ela falou pra não falar? Eu falei, eu não vou falar, não. É, meu, o carinho lotado de gente. Todo mundo viu, cara. Mas aí eu fiquei meio triste, assim. Tentar assistir tudo. Mas fiquei muito preocupado. E depois aí ele começou a dar uma desgringolada boa, né? Então eu fiquei muito triste. Muito mesmo. Porque ele tava com o apêzinho dele. Aí ele foi, vendeu o apêzinho dele de dois quartos. Aí pegou um apê de um quarto. Aí depois ele vendeu o apartamento dele de um quarto. Vendeu tudo. Por causa da droga. Eu chamei ele pra fazer a abertura. Que a Sônia ia abrir de um show de 30 anos do Polegar, que era eu e o Alex que a gente ia fazer. Entendeu? Puta, rock and roll. Pusemos todas as versões do Polegar, tudo em rock. Muito louco. E ele foi chamado pra brincar lá com o pessoal, fazer um stand-upzinho, né? Fazer o mestre de cerimônia. Ele não foi, não foi. Não foi. Apareceu. Ah, ele chegou. Ele faltou muito o show. Ah, Rafa. Ah, aqui quem tá falando é o assessor de Evandro. Aqui roubaram o telefone do Evandro. Ah, aquela desculpa. Eu falei, mano, cagado, né? Aí depois foi acontecendo tudo isso e tal. Até que um amigo meu me ligou e falou assim, Rafa, o Evandro tá como? Eu falei, por quê? Eu já sabia que ele tava bom. Ah, eu falei, por quê? Ah, não, porque ele me mandou uma mensagem aqui no Facebook perguntando se eu quero comprar o troféu em prensa dele. Eu falei, mas por quanto que ele queria vender pra você o troféu em prensa? Ah, acho que era um máximo 200 pau. Bom, a recordação, né, cara? Não, a recordação que ele nunca mais vai ter igual. Aí eu comecei a ver assim, né? Comecei a acompanhar mais de perto. Aí um dia, não sei por que eu cismei, eu falei, a Lini, vou ligar pro Evandro, né? Quero falar com o Evandro e tal. Aí eu liguei, aí quem atendeu foi o assessor dele. Ele falou assim, ó, eu só tô cuidando das coisas dele e tal, tal, tal. Ele tá internado. Tinha sido internado faz uns quatro, cinco dias, né, mano? Aí eu comecei a ligar pro Moreira, né? Que tá fazendo um trabalho maravilhoso lá da clínica Moreira. E, pô, tô super feliz, tá super bem, cara. Tá bem, né? Tá super bem. Eu encontrei com ele semana retrasada. É. Tá super bem. Eu acho que a gente precisa chegar nisso, né? Claro, cara. De chegar, de perder tudo logo. Perder tudo logo pra parar, né? O cara chegou num ponto que ele perdeu tudo, como eu também cheguei. E ele, como eu, chegou também. É. Mas graças a Deus tá dentro do tratamento, sabe? Tá com uma cabeça boa pra frente. Tá se comportando bem. Tá dentro do tratamento. Pô, ele deu uma sorte do cacete com o Moreira. O Moreira é um querido anjo. E eu não sei se você sabe da história dele, depois você vê. Porque ele explica todo o caminho, como ele foi ficando mal, né? É uma sequência de coisas que foram acontecendo, cara. É. É uma sequência, né, cara? Mas ele sabe do problema da dependência dele. Sim, sim. Ele sabia do problema da dependência. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, ah, eu não tô bacana, tal. Olha, eu perdi meu emprego, porra. Eu perdi minha mulher, porra. Eu perdi a minha mãe. Ah, então eu vou fumar uma pedrinha. É. Peraí. Né? Então eu já sei que além de eu perder, eu vou perder mais coisa ainda. Certo? Então, é. Só que ele é um dependente químico. Ele não sabe usar. Ele não é um usuário de droga. Ele não vai pegar e cheirar isso aqui. Ele vai cheirar isso aqui. E mais do que tiver. Entendeu? E mais do que tiver, até acabar. Mas graças a Deus, que o Evandro é um cara que eu amo. Cara, ele é muito do bem. Minha bi. Eu falo que é minha bi. E eu não tinha amizade com ele. Encontrava uma vez ou outra no camarim. Depois que ele veio aqui, cara, a gente criou uma relação, velho. Ele é um amor, cara. Cara, ele é demais. Ele é um coração gigantesco. Um coração gigantesco. Foi meu parceiro. Eu adoro a história em quadrinhos. É uma coleção absurda. Tudo. Ele me deu um robô. Você lembra daqueles robôs de antigamente? O do Perde do Espaço? Lá ou não? Deixa eu ver se você tem algum aqui no cenário. Não, aqui não tem. Mas é aquele com o bracinho assim? Isso. Isso aqui é do Perde do Espaço. Perigo. Perigo. Tá ligado, né? Aí ele me deu um de presente. Amei o presente. Aí agora, domingão, a gente tá lá com ele. Vou lá. Pô, que legal. Manda um abraço pra ele. Enche ele de beijo. Quando ele estiver bem mesmo, trazer ele aqui de novo pra contar a história, né? Ele tem que dar um tempo, né? É. Que agora ele tá, porque ele é, né? Ô bicha, a exibida é aquela aí. Então eu encontrei ele em outro podcast. Eu fui participar e ele tava lá também. Aí. Ele gosta. Ele é artista, né, cara? É artista, cara. Puta, é artista. Um dos melhores artistas que nós temos aqui. Ele do improviso é muito bom, cara. Meu, eu vou pra lá pra ficar com ele lá. Primeiro eu dou minhas broncas. Tem meia hora, quarenta minutos de bronca nele. Pá, 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 pá. Aí depois eu abraço. Meu, a gente mija de rir com a Aline, né? Não, Aline? Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E é isso. Mas, sabe, não entra nessa, cara. Todo mundo que entra nessa se arrebenta. Total. Todo mundo, com certeza, molecada, tal, tem uma referência de um amigo ou de um amigo ou de um amigo de um amigo que não acaba bem. É. Então pra que correr o risco? Vidas interrompidas, famílias interrompidas. É, famílias, né? Sofridas, né? Destruídas. Não é que... É muita coisa, cara. Muita loucura. Mas é isso, meu amado. E... Vamos pra mais uma pergunta, mas você acha que o fato da pessoa ter um filho, isso ajuda ou não? O quê? Quando você tá dependente? É uma coisa pra te ajudar? Não, eu brinquei que complementou, né? Eu saí, o Cauã veio em 2003. Eu saí dessa internação, eu fiquei um ano, quase dois anos. Eu saí final de 2001. Isso, final de 2001. Natal de 2001. 2001. Aí eu fui, encontrei com a mãe do Cauã. A gente voltou a ter um relacionamento. Ah, você já conheceu? Como vocês se conheceram? Oi? Você já se conheceu antes? Aí eu voltei a ter um relacionamento com a mãe do Cauã. Aí ela ficou grávida. Aí, porra, foi... Acho que foi assim... É, que nem eu falei, a solidificação de não poder mais fazer merda. Né? Entendeu? De não poder... Somatória... Nem pensar nisso, você tá entendendo? Nem pensar em, porra, eu posso ter uma recaidinha, sabe? Não poderia nem ter uma recaidinha. É, veio a coisa que eu mais sonhava na minha vida era ter um filho. Ele foi o primeiro, depois veio a Laurinha. Né? Mas, porra... É, mas você vê como a carreira do Robert Downey Jr. também, ele passou por uma coisa assim, né? Um monte de gente, cara. Ele só tava subindo, subindo, de repente, ficou também. Teve, sei lá, eu não sei quantos anos ele passou por isso. No seu caso foram 13, eu não sei quantos, mas foram anos também. Um monte de gente. Que ninguém queria contratar ele e tal e... Um monte de gente, pô. Os caras tudo, aquilo, né? Os caras tudo que eram louquíssimos do rock and roll, heavy metal. Meu, todo mundo careta. Total, cara. Todo mundo careta. Aquele, como que é? O Steven Tyler, pô. O Steven Tyler, cara, meu, ele bebe. Nem bebe. Né? Entendeu? Tá, meu, caretíssimo. Aí você olha e você fala, mano, o cara é muito louco. É, o cara já foi pra lua, pra que que ele vai querer de novo? Ele já experimentou tudo, né? Ele já foi. Já foi, né? Imagina também, Mick Jagger, todos esses caras. Pô, o Mick Jagger, porra. Só de olhar ele, eu já fico noiado. O cara lá, o imortal lá, o do Rolling Stones. O Keith Richards. O Keith Richards, é. Cara, você vê ele, né? Ele era muito doido. Era o louco. Era o louco. Aquele cara era louco. Eles são de outras épocas de droga, meu. Era LSD, heroína. Era um barato louco. Louco, meu. Louco, meu. Era sobreviver. É, aqui a gente não tem essas porcarinhas, né? Que mais? Olha, eu mandei umas coisas aí pra você também. Ah, você mandou pergunta aqui pra mim? Tá bom. Enquanto isso, o Killian Pontes falou aqui, ó. Ótimo podcast, assisto todos os sucessos pra vocês. Aí ele complementa aqui, ó. Kika Tech, loja de celular, entrega pra todo o Brasil, direto dos Estados Unidos. Arroba Kika, com dois Ks. Tech USA. Manda um iPhone 12 lá pra mim, parceiro. Tá bom? Obrigado. Também quero, também quero. Pro Max. Esses grandes não gostam. Não, tem que ser grandão porque, pô, eu quero ver o filme. Mas tem filme no celular. Você não assiste? Não. Viaje, cara. Não, não. Não dá. Viaje. Sério? Não, você tá no... Eu gosto de busão leito, assim, tipo, vou pra um avião e tô aqui, ó. Agora, no avião também, eu levo o tablet, eu levo aqui no celular. Então, para, ô. É bom assistir. Tá indo muito contra mim hoje, cara. Não, de momento algum. Então fala que é bom assistir filme no celular. É ótimo. Excelente. Olha lá. Olha lá. Opa! Moleque, tá um avião. É, cara. Já passei. Já falou, opa, tô aqui. Já tá laricando, mano. Já foi talaricado aqui, cara. Já, já, foi talaricado. Já tá laricou aqui, ó. Quer que eu leia aqui? Leia, leia. Ó, a Debbie Campana. Quero saber a opinião do Rafa sobre jovens tomarem remédios retimulantes como Ritalina Aderal, prescritos por médicos para melhorar o desempenho na escola. Nos Estados Unidos é um problema enorme. Vamos lá. Quem entende muito disso é a Aline. Minha esposa, né? Como já disse, a Aline, ela pesava 105 quilos. Ela sofreu de obesidade mórbida. Depois ela foi viciada em afetamina, esse negócio para emagrecer, tal, tal, tal. E o que que acontece? Ela, agora, há poucos anos atrás, né? Uma vez eu andando com ela de moto, tava, tava o quê? Uns 150 de moto. Uns 150 de moto, ué. Aí, daqui a pouco, ela tinha acabado de parar no posto de gasolina. Aí, ela tava aqui abraçada, assim, comigo. Saí do posto de gasolina. Deu, tipo, um minuto. Eu senti a mão dela escorregando, assim. Ele, Aline, 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 Aline. Ó, acelerando. Aí, eu vi que ela tava dormindo. Aí, eu segurei a mão dela, deu um berna. Aí, depois disso, a gente foi ver. Fomos no Instituto do Sono com ela. Ela tem narcolepsia. Então, foi diagnosticado no Instituto do Sono com narcolepsia, que é o problema do sono. Então, ela tá aqui conversando com você, daqui a pouco, pum, rapaz. Não pode dirigir, né? É. Não pode dirigir carro. É. Aí, o que que acontece? Ela pegou e começou, foi prescrito um remédio, né? Fala aqui no microfone, por favor. Então, eu posso dirigir. Eu tomo um estimulante. No Brasil, por exemplo, ele falou do Aderal. O Aderal tem nos Estados Unidos, são quatro sais de anfetamina. Imagina quatro tipos de anfetamina diferentes em uma cápsula. Caramba. Isso é nos Estados Unidos. No Brasil, não tem isso, mas tem um parecido, que é o Vim Vance, que é uma anfetamina só. E eu tomo essa pra ficar acordada durante o dia que eu tenho sono diurno. E funciona. Não dorme nem a pau. Mais ou menos. Não é todo dia que funciona. É. Mesmo com uma potência de estimulante, né? Caramba. Tipo assim, é muito potente. E o que que acontece? Quando a gente foi procurar esse remédio, e é um remédio caríssimo. O remédio é quase quatrocentos pau, uma caixa. Caramba. Mais fraco. É. Entendeu? Quase quatrocentos pau, uma caixa. E porra, a gente não achava, e ela precisava tomar o remédio. Tá precisando. Foi passando por um psiquiatra, a psiquiatra chamou nos exames, né? Aí foi fazer, aí o neurologista pediu, pegou os exames, foi constatado que ela tem narcolepsia, doença do sono. Toma atrás do remédio. Não achava, cara. E não achava e tal, e não acha, porra. Como não tem? Não tem na São Paulo, não tem na Raya, não tem na Drogazil, não tem lugar nenhum, puta que pariu. E vamos que vamos. Tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar. Aí ela pegou. Aí o cara da farmácia falou assim, olha, é muito difícil porque os estudantes estão usando muito isso. Galera da faculdade, galera que faz curso, galera que faz não sei o que, tal, tal, pode falar, meu. Então, tá usando muito o Vimbance, que é um estimulante, só que o que acontece, um dos efeitos colaterais, além de deixar acordado, lógico, né? Eu já não tenho mais esse efeito, infelizmente, mas ele tira a fome. Então, as anfetaminas foram proibidas no Brasil em 2012, que todo mundo era viciado pra emagrecer e é um estimulante. A partir daí, de 2012, hoje, por exemplo, 2021, eles estão abusando de Vimbance pra poder emagrecer, então é complicado. Só que ela usa o Vimbance para a narcolepsia, claro. É a mesma coisa, né? Eu falo, porra, eu tomo Viagra, pô, te dou 8 sem tirar de dentro. Mentira, porque o Viagra é pra quem sofre de impotência, entendeu? Então é mentira, esse negócio de, ah, eu fico de pinto duro 10 horas, 15 horas, é mentira. Porque é um remédio específico pra quem tem impotência sexual, então vai funcionar pra quem é doente. Assim como... A mesma coisa da narcolepsia, pra ela funciona de uma outra forma. E os caras usam pra estudar e ficar concentrado. É o que tá falando aqui, entendeu? Você estuda e fica concentrado, então você fica acordado e concentrado. Por isso que eles usam isso. Caramba. É foda. O Contraditório tá te perguntando como, se você vê TV aberta hoje e se você pensa em voltar, você já falou que vai, né? E qual é o assunto que mais te interessa atualmente? Cara, como que é o nome dele? Contraditório. Contraditório. Porra, Contraditório. Eu vou falar uma coisa pra você. Faz tempo que eu não vejo TV aberta. Eu não tenho mais saco pra TV aberta. Não, não. Só pra jogo. É, eu também, cara. Então, eu assisto tudo. Assisto série, ponho lá no filmes e séries lá, cara. Eu vou ver Criminal Minds, sabe? Eu vou ver Havaí 5.0. Assiste um contratempo, filme espanhol. Já assistiu esse filme? Não. Anota aí, um contratempo. Aquele lá que o Cauã me indicou, que é aquele lá do negão lá. Como que é o nome dele? Oi? Lupin, porra. Lupin é bom. Um cacete. É, série. E filmes. E assim vou. E jogo de futebol. Eu sou louco por futebol. Adoro futebol. Mas TV aberta faz tempo. Não tem um saco, né, cara? Porque é o que? É mais de ano, né? O que a gente vê? Eu não aguento mais ver violência, porra. E você tem um horário pra assistir alguma coisa, né? Você assiste o que você quiser, né? Aí, porra, aí você vai, tá? Não tô falando de uma emissora. Não tô falando de uma emissora em si. Ah, não. É a Globo que faz isso. Não. É a Globo. É a Record. É a Bandeirantes. É todo mundo faz. Ou é desgraça, né? Ou é gente sendo morta. Ou é só desgraça, desgraça. Assassinato, homicídio. Assalto com morte. Estupro. Pedofilia. Ou é vacina. Ou é política. Né? São os três assuntos. E eu não aguento mais, cara. Você tá entendendo? Vai fazer dois anos que a gente tá nessas coisas. E sabe? O jornalismo, pra mim, hoje em dia, eu tenho vergonha do jornalismo, hoje, do nosso país. Porque o jornalismo... O jornalista, ele é feito pra o quê? Pra informar o cidadão brasileiro. Né? E agora, o que que aconteceu? Viraram times políticos, né? Então, é... Um é da esquerda, o outro é da direita. E ninguém informa a verdade. A verdade é essa. A notícia já vem com... Com cunho político. Então, a Globo odeia o Bolsonaro. Então, a Globo mente sobre o Bolsonaro, mente sobre a notícia, distorce as notícias. Aí, a outra que apoia o Bolsonaro também mente em outras coisas. Né? Eu não tenho. Eu gosto, porra, gosto do governo que tá fazendo. Não tenho político de estimação. Não tenho. Não tem que ter. Não tenho. Se Bolsonaro fizer merda, mano, eu quero que ele se foda. Você tá entendendo? Eu não fico acompanhando. Minha mulher, não. Minha mulher, ela gosta de política. Ela é. Mas, beleza. Eu não tenho saco mais. Aqui tá vindo política. Já veio o Ciro, já veio o Mandetta e o Dória. Estamos esperando aí o Bolsonaro, o Lula, o Radar. Você comeu o Dória? Hã? Você comeu o Dória? Não. Ô, rapaz, minha mulher tava aqui. Mas a gente comeu hambúrguer junto aqui. Me diz uma coisa. Ele, você sabe que ele ganhou do Dória? Uma calça apertada. Tá aí até. Depois você mostra pra ela. Cara, era 38 a cintura. Mentira. 38. Porra. Eu uso 42. É outro cara, porra, o Dória, né? O nego fala, porra, o Dória. É a merda, né? O negócio de se meter em política, né? A coisa do ego, né, cara? A coisa do ego. Porra, o Dória é sempre milionário, cara. Entendeu? Tá bem pra caramba. Aí o ego, a mesma coisa do Trump, né? De, porra, o auge, né? Ser presidente. Não basta ser um dos homens mais ricos do mundo. O cara tem que ser o presidente dos Estados Unidos. É, o Trump. Você entendeu? É a mesma coisa do Dória, porra. Lembra do Dória apresentando o programa, porra. É mesmo. Poderizando com ele nos corredores, entendeu? Sempre foi um cara muito bem de vida. Aí acabou isso. Foi se meter onde não deve. Né? Aí você sai com a vaidade manchada. É. Ele é um cara muito vaidoso. Você acha que ele vai ser candidato? Nunca, né? Vai ser candidato? Nunca. Nunca. Não, não, candidato. Não. Você acha que nem chega? Nem chega candidato. É, o pessoal tava falando que ele vai acabar saindo pra governadora. Eu acho que ele, eu acho que se ele, se ele, governador, ele não se reelege de jeito nenhum. Então, mas vão ter as prévias do PSDB. Só ano que vem, né? É, não, as prévias já vai ser ano que vem, já. É. Mas eu não sei. Mas, de repente, dinheiro em política faz tudo, né, meu amigo? Não, e pode acontecer muita coisa também nesse meio tempo. Muita coisa, muita coisa. A gente não sabe, né? A gente não faz ideia, né? A gente tá nessa expectativa aí do negócio do dia 7 de setembro, né? Essa coisa. Então, é muito... Eu não tenho mais saco. Eu só tenho medo de dar merda, assim, na rua, sabe? De encontrar a galera e se matar, né? Não, mas se der merda, vai dar uma... Vai ser uma... Agora... Uma merda grande, né? Vai ser uma merda grande. Por quê? Porque vão... Estão esperando aí mais de 30 milhões de pessoas nas ruas, né? Do Brasil. Então, tá sendo esperado mais ou menos isso pelas ruas do país. E o que que acontece? O apoio ao governo é muito grande, né, cara? O apoio ao governo Bolsonaro é gigantesco. Não adianta. O Lula, querendo ou não... Ele tem os seus 20%, sei lá quanto ele tá, né? Eu não sei, porque, meu... É só lá que a gente vai ver. Mas é um cara que você vê que ele não pode ir pra rua. Onde ele vai pra rua, ele é hostilizado. Ele não pode. Ele tem que andar escondido. Os ônibus dos PT, onde chegam, né? Tá com pedra, tá com ovo. Então, é uma coisa complicada. A gente tá numa situação, num momento político delicado do nosso país. Então, vamos aguardar, né? O que eu torço, eu sou brasileiro, cara. Eu sempre falo, eu gosto, tá legal, mas, mano, na boa... Você tá otimista ou você tá pessimista em relação daqui pra frente? Eu acho o seguinte, cara. Eu vou falar assim, ó. Eu acho que a gente viu o negócio da corrupção no nosso país, né? O PT quebrou o nosso país. Isso aí é uma certeza. Isso aí não é uma dúvida. Não é uma historinha que contaram, né? Então, o PT quebrou o Brasil, né? Eu tava vendo hoje os números, foram mais ou menos quase 800 bilhões de reais que o PT tirou do Brasil. Muito pouco disso foi devolvido, né? É, nada. Nada, 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 nada. Mas até aí, porra, tá sendo um negócio com menos corrupção. Você quase não escuta mais falar sobre corrupção. Tem a parte de boas estradas, água pro Nordeste. Tem um monte de coisa bacana. Mas assim, o que mais gostei foi de você peitar, assim que o Bolsonaro fez, foi peitar uma estrutura que é completamente corrupta. Entendeu? Do cara bater no peito e, mano, o cara não conseguiu governar até agora. É, mas ainda tem corrupto pra caralho. Não, pra caralho. O sistema é fora. Não, mas eu tô te falando. Ah, tá. Ainda tem pra caramba. O sistema tá tudo montado. Descarado, cara. Antes era descarado. Não, chegou um ponto que era descarado. Descarado. Mas ainda tá, cara. Eu acho que ainda tá rolando as coisas lá. É. Pra tirar esse povo vai demorar. Não, vai. Tá entranhado. É. Os próprios caras mesmo não querem sair de lá. Claro que não. Os caras tão loucos. Porque, meu, é um padrão de vida. O cara, ah, o cara lá, meu, tinha uma renda com corrupção. O cara ganhava 50 milhões de reais por mês. Eu tive uma audiência, tava um advogado de duas personalidades aí, de Lava Jato e um outro que era contador do PT. E eu tava vendo, tava guardando o negócio da minha audiência, tô lá olhando assim e tal. Aí falando, o cara falando pro desembaro, falou excelência. O meu cliente está colaborando com a justiça. Inclusive, já foram devolvidos, a mão da justiça, 67 milhões de reais. Cara, e falar isso como se... Devolvido, cara. Tipo, isso... Sabe, tipo assim, olha, porra, meu, devolver. Toma 100 reais aqui. Não, você imagina pro cara devolver 67 milhões de reais. Quanto que ele não... Quanto que ele não tem guardado. Ele devolver e fala, não, vai lá, vai lá. É, tá bom, vocês estão pedindo. Devolve. Aí depois entrou um outro que era do outro cara. Sim. E falando, não, excelente, você já tá colaborando. Aí a gente já devolveu aí, acho que era 38 milhões de reais. Ele falou assim, é, mas ainda falta. Não, falta, tá? São 60 e poucos, tal, tal, tal. Mas vai tá pagando. Olha o tamanho do... Da piroca, aquele Geddel Vieira lá em Salvador, cara. Cara com quase 60 milhões de reais num apartamento vazio. Dinheiro. Poxa, os ladrões sabem que tá mais fácil que roubar um carro forte, né? Não, então o pessoal compra a casa com dinheiro vivo. Compra carro com dinheiro... Será que ninguém fala? Vê, tá estranho isso. É, mas é um esquema monstro de corrupção. A gente, meu, a gente tá... A gente vive num sistema corrupto de governo desde a época de 1500. É, eu acho que nunca saímos daí, né? Nada, a corrupção vem dos governos, da igreja, todo mundo envolvido. E o negócio foi, né, foi aprimorando-se. Foi ficando cada vez mais... Foi aprimorando-se. Crime organizado também entrou no governo. Crime organizado, lógico, mas é assim. É, né? Eles elegem. Não, e eles estão... É isso que eu ia falar. Eles estão lá dentro também, né? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quem elege tudo são os morros. Então a maioria dos vereadores são envolvidos com crime organizado. Poxa, cês, Guilherme. Né? E depois vão ser cobrados. Total. Essa que é a merda. Nossa, quer ser eleito? Beleza. É um bagulho pensado. Rio de Janeiro é uma guerra, cara. Não, cara. Eu sou carioca. Eu sou carioca. Você esteve lá no meio da guerra. Eu sou carioca, mas, cara, eu tenho pena do povo do Rio de Janeiro. Tenho mesmo. Tenho mesmo. Meu pai mora lá. Minhas irmãs moram lá. Lá é terra de ninguém. Virou terra de ninguém, cara. Sabe? A gente não pode... Não tem polícia. A polícia não tem estrutura, né? Não tem nenhuma estrutura pra trabalhar. Não tem como. Os caras descem de bonde, mano. 50 homens de fuzil contra duas viaturas. Um fuzil em cada viatura. Vai fazer o quê? Tem o que fazer. Os caras fazem o que querem. É o Talibã monstro lá. E lá não é aqui. São Paulo é PCC. Aqui não tem comando vermelho. Aqui não tem milícia. Nada disso. Domínio é do PCC. Lá no Rio, não. Lá é comando vermelho, terceiro comando, amigo dos amigos. Terceiro comando, comando vermelho, amigo dos amigos, milícia. Tem mais um outro lá agora também. Tem o PCC lá no Rio também. Então, lá o chicote estrala. E lá não tem essa de facção, né? São várias facções querendo tomar o barato. E a gente, o carioca, fica ali no meio. O povo no meio. Rio é uma cidade muito cara. Tá tudo muito caro. Você paga sete reais num litro de gasolina no Rio de Janeiro. Caramba. É tudo muito caro. Eu tenho pena do povo. Porque o Rio é uma cidade tão bonita. O carioca é um povo tão bacana. É um povo tão receptivo, tão carismático. Mas eu tenho medo hoje. Eu vou visitar meu pai em Búzios. Eu falo, olha, eu vou de dia que eu quero passar pelo Rio. De dia. Eu não quero... Eu quero chegar a passar pelo Rio uma hora da tarde. Eu não quero ir nem cedo e nem quero passar à noite. A gente tem medo. Meu carro não é blindado. E mesmo se fosse, não aguenta tiro de AK-47. Não adianta. Então, eu não tenho o que fazer. Então, eu oro pelos meus irmãos cariocas para que tudo dê certo. E para que o Rio de Janeiro volte realmente a ser a cidade maravilhosa que é. Ó, Grazi Ticdi. Sei lá como fala. Tic, tic. É. Rafa, você foi meu primeiro amor na infância. A alegria dos meus domingos vem do Gugu. Até agora tem uma fita do filme. Uma escola atrapalhada. Me manda um abraço, por favor. Te admiro muito ainda. Grazi. Beijo, Grazi. Grazi. Beijão para você. E legal ela ter falado desse filme escola atrapalhada. Foi um outro privilégio que eu tive que foi de gravar o último filme com todos os trapalhões juntos, né? Caramba, foi o último filme? Foi o último filme. Pô, eu tenho quase 40 anos de televisão, né, cara? Caramba, cara. Quase 40 anos mexendo com televisão. Já aposentou? Oi? Tá aposentado? Nada, nada. Quero trabalhar ainda bastante. Não, mas aposentado. Você comecei a trabalhar assim? Já era para estar aposentado? Não, não. Não, não. Não, não. Comecei a trabalhar com 9 anos, exatamente. Caramba. Aí agora em setembro eu vou estar lançando o meu programa, né? Vai ser para a internet também. Vai ser uma pegada aí, talk show, bacana. Entendeu? Já, já está. Já, já estamos. Já, já está. Já está preparando. Vai ser gravado ou ao vivo? Vai ser gravado. Vai ser gravado. Quero fazer gravadinho para ficar legal. Porque eu tenho dentro da minha cabeça. Não, eu adoro ao vivo, cara. A única coisa que eu nunca trabalhei na vida é rádio. E eu sou louco para o rádio. Isso aqui a gente está fazendo é meio rádio. É rádio. É rádio, né? É uma rádio. Por acaso tem uma câmera, mas é rádio, né? É rádio, entendeu? Pô, uma vez eu estive com o Caju e Castanha. Eles estavam com um programa. Não lembro que era na capital, não era, amor? Na capital que a gente foi lá com o Caju e com o Castanha. Porra, meu. A gente entrou lá. Era 11 horas da noite o programa deles começaram, não era? Porra, meu. A gente ficou até 2 horas da manhã na rádio. Vai, vai, vai. Tem a participação do público. É um tesão o rádio. Rádio é um tesão. O podcast é legal. O pessoal está lá. O que mais o pessoal está falando aí? Ah, o pessoal está pedindo muito para o Rafael falar da experiência dele na Fazenda, né? É, então. Vai começar a Fazenda 13, né? Vai começar agora, mês que vem. Está aí a Fazenda 13. Cara, é foda. Fazenda é foda. O negócio não é brinquedo, não. Ah, louco. As pessoas têm, porra, aquilo lá é... Armado. Armado. Eu falei, mano, você acha que se fosse armado, eu ia me estressar, eu ia brigar, eu ia chorar, entendeu? Eu ia quase desistir se fosse armado. Tem uma hora que você esquece mesmo que tem câmera ou nunca esquece? Eu, não. Eu não esqueço, né? Tem gente que esquece. Tem gente que esquece, entendeu? E outra coisa, acho que pior que a câmera é o microfone. Por quê? Porque acho que as pessoas esquecem do microfone, não é nem a câmera. Peidar, falar umas merdas aqui. Ah, não. Você fala, não tem jeito. E não tem, cara. Não tem jeito. Como tem as câmeras, né? Não tem nem como você querer falar e fazer assim, entendeu? Não tem. Você fica com o microfone pendurado. Entendeu? Então não tem como que aí a câmera ver. Aí os caras, opa, ó, Rafael, tira a mão aí e tal, tal, tal. E é penalizado. É, dependendo da situação, você tem que estar sempre com o microfone. Mas, porra, foi uma das melhores experiências. Eu sempre quis ir pra Fazenda. Desde 2003 eu falava pra lá, porra, eu quero ir pra Fazenda. Ah, esse aqui lá, papapá. Big Brother. Eu falei, não, não quero. Só vou pra Fazenda porque tem bicho. Então eu gosto de ir lá. Eu quero ir pra lá. Aí em 2015 eu fui chamado, não fui, não fui, por problemas pessoais. Em 2017 eu fui chamado pro Power Couple com ela, quem apresentava era o Justus. Aí eu fui, mas já entrei sabendo que eu ia perder porque era um formato que era gravado, não tinha participação do público e quem tirava os participantes eram os outros participantes. Ah, então... Aí eu falei, fudeu, mas tudo bem, porque eu tava precisando do cachê. Tava precisando do cachê. Era um cachê bom, acho que era 70 pau. E eu peguei e fui com ela. Minha filha tinha um ano e meio, porra. Ficou ali no Morumbi, um quilômetro e pouco, ali na Avenida Morumbi, pra cima. E ficava louco pra pular aquele muro e vir pra casa. Mas me deixou muito estressado aquilo lá. Muito estressado, muito estressado. E mesmo assim ainda se queria ir na Fazenda? Aí teve em 2017, no ano do Power Cup, eles me chamaram pra ficar como reserva. O que é ficar como reserva? Eles me apresentaram, eu fui o primeiro reserva oficial da Fazenda. Eu não tinha nada pra ir em 2015, eles me chamaram em 2017. Aí não rolou, ninguém tocou o sino, aí em 2018 eu fui chamado. Mas, cara, é assim, eu já tive acostumado com privação de liberdade, né? Devido à prisão que eu tive, as clínicas que eu passei, então eu já tinha. As pessoas não têm noção, cara, como é ruim você ser privado da sua liberdade. Caramba. Na pandemia foi um pouco isso, mas não é nem perto, né? Mas o nego vai e fala assim, porra, eu vou ficar na Fazenda, eu vou estar numa mansão, comendo filé mignon, piscina, um monte de gostosão, um monte de piranha, tal, tal, tal. E vamos, e vamos fazer, e vamos acontecer. E não é. As pessoas não sabem lidar com a privação de liberdade. A partir do momento que lá você tá, entre aspas, num semi-aberto ali, né? Entre aspas. E com tudo filmado e gravado. Tudo filmado e com todo jogo proporcionando o quê? É conflito. É. Tem conflito, não tem programa. Não tem programa, não é só cuidar. Tem que ter o conflito, tem que ter a discussão, a guerra, a agressão verbal. Eu falo que é um zoológico humano, né? É. Que a galera assiste ali, todo mundo. Confuso falou isso. É um zoológico humano. Não é Fazenda, devia se chamar zoológico. Que a galera fica, ai, eu gosto daquele macaquinho brabo ali. Aquele maca... Ai, mas aquele macaquinho ali mais fortinho, ele tem uma... É fofinho, né? E aquela macaca que só grita, sabe? Então, é... É um experimento humano. É, um experimento humano. E, cara, eu fui pra ganhar. Eu fui pra ganhar. Ela falava pra mim assim, porra, você não vai ganhar nunca. A Aline falava pra mim, eu vou ganhar, meu amor. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou pra ganhar. Ela não vai ganhar. Vão te usar, vão usar a sua imagem. Você tem fama de bad boy. Você tem fama de boquinha dura. De pá, de que vai criar. Os caras vão te usar e depois vão te limar. Porque é tudo armado. Ela falava pra mim. Eu falei, Aline, não vai. Não vai. Ela vai e pagamos com a língua. Tava com medo de ser editado, né? Depois do pessoal que só colocar. É, não. Eu penso isso. Eu penso isso. Eu vou lá. Os caras vão editar e vão transformar do jeito que eles querem. É, mas... Mas não dá? Não, cara... Pra fazer isso? Fala. Porque pensa bem. Tá rolando lá e os caras mostram só uma parte que eles querem mostrar. Eu não sei nas edições passadas. Eu acho que tinham 24 horas, não é? É, não me recordo. Mas assim, na edição dele... Nossa, tinha muita coisa 24 horas. Porque eu ficava 24 horas com um telefone. Eu ficava com o telefone dele na Fazenda 24 horas. Direto. Tava ligado direto. E o meu outro telefone, que é o meu, eu ficava lá no Twitter, quebrou no mó pau. Brigando com a galera. É, e era... Nossa, só porrada. E eu falei, porra, não quero, cara. Aí, nos primeiros 15 dias, eu quase toquei o sino duas vezes. É? Falei, ah, quer saber, mano? Não vale a pena. Eu falei, quer saber? Eu tava morrendo de saudade da minha filha. Mas você pode sair ou você perde a grana? Não, não. Você perde. Você tem que tocar o sino e você tem que devolver o dinheiro do cachê. Pua. Aí, eu falei, quer saber, mano? Eu vou pegar... Eu, na época, eu tava com o Jetta. Eu falei, quer saber, mas eu vou sair dessa merda. Eu vou lá ver minha filha, ver minha mulher. Foda-se. Você pega, eu vendo a porra do Jetta e pago de novo o dinheiro pros caras e vou embora. Aí, eu acabei falando, não. Eu vim aqui pra ganhar, não vim. Então, eu vou ganhar essa porra. Só que você tem que ter muita inteligência. A galera vai, demora pra pegar, né? Muita gente burra, vai. A verdade é essa. Vai muita gente sem uma inteligência limitada. Limitada. Entendeu? Mas qual que é o lance lá? Qual que é o... Não, cara, você... As pessoas demoram. Porque é... Eu entrei com a cabeça aqui, ó. Eu tô entrando aqui hoje. A partir de agora, começa um jogo. Um jogo onde só tem um vencedor. Não tem dois, nem três. Não tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Só tem um que vai ganhar. Né? Então, é... Esse um vai ter que ser eu. Entendeu? Então, eu não fui pra lá pra fazer amizade. Eu fui pra lá pra jogar. Entendeu? Eu ainda fui... Conversei muito com ela, com a Sônia. Falei, porra... A Sônia falou pra mim, Rafa, vamos te pegar. Ah, cê sabe onde que vão te pegar. Nego sabe que cê é pavio curto, tal, tal, tal. Provocar. Nego vai querer te subestimar. Nego vai te provocar com um negócio de droga. Vai falar merda e tal, tal, tal. Pra tirar você do sério. Só que aí eu quebrei a cara de todo mundo, né, cara? Entendeu? Eu quebrei a cara de todo mundo. O nego achou que eu ia chegar lá aqui metendo o pé na porta. E não foi nada disso. Nego, eu fui pra ganhar. Eu não fui pra aparecer. Muita galera vai lá pra aparecer. É, pra divulgar. É. Não divulgar não sei o quê, porque não vira nada. É. A verdade é essa. Acaba, sai de lá, mano. O único que é lembrado é o campeão. O resto são coadjuvantes e caem no esquecimento na semana seguinte do que saem. A verdade é essa. É a dura realidade do negócio. O único ali que sai de boa é o campeão e que permanece na memória são os campeões. Mais ninguém. E foi difícil, cara. Foi foda. Segurando. Sou muito casa. Sou muito família. Então, eu sentia muita falta da minha família. Né? E a pressão. No segundo dia, eu falei assim, olha. Eu não vim aqui pra fazer amigo. Falei pra galera, assim, na minha piscina. Falei, ó. Eu não vim aqui pra fazer amizade. Não sei se os caras tá mais. Não, porque você é meu amigo. Né? Você já viu que em reality, né? Sempre em reality, os caras com 30 anos, 40 anos. Quer fazer amigo. 28 anos. Não. Todo reality tem alguém que descobriu o melhor amigo lá. É. Né? Você já reparou isso, galera? Pô, tô aqui com o Vilar. Pô, gente. Cara, ele... Cara, o Vilela, a Vilela... A gente nasceu... Juntos, cara. Ó, nós... Cara, como eu não te conheci antes, cara. Cara, você... Cara, você é meu irmão. A gente foi separado na maternidade. Eu não sei como eu não te conheci antes, cara. Não, cara. Não, ó. É impossível, cara. Que isso, cara. Conta comigo. A gente deve ser de outra encarnação. Total, total. Total. Tamo junto. É isso que acontece, né? Então, a pessoa no segundo dia, melhor amigo. E no terceiro dia, comeu debaixo do dedo e virou o grande amor da vida. É, porra, vou me casar com você e tal e pá, pá, pá. Oi, é. É, entendeu? Sabe? Então, uma coisa que a pessoa tem que estar focada é o quê? Entrou lá... Ó, entrei dia 1, dia 1 começou o jogo. E lá você não tem. Além de você estar privado de liberdade, você não descansa. Você acorda jogando, passa o dia jogando e dorme jogando. Dormir jogando? Não, é, porque você não relaxa, cara. Ah, tá. Você não relaxa. Eu não relaxava. Eu não relaxava. Não relaxava mesmo. Você ficava pensando que você fez um dia. Pensando, porra. Olha, eu observava muito meus oponentes. Eu observava muito os meus oponentes. Então, no começo, eu corria de confusão. Aí, depois, fui observando, observando o jogo, observando as pessoas. E quando caçavam confusão comigo, aí se fodiam, né, cara? Entendeu? Porque aí o nego batia de frente. Tentavam até o limite. Até o limite. Pra mim, tiraram o sério e não conseguiram. Entendeu? Então, e essas pessoas... Vale tudo, cara. É um vale tudo. É um vale tudo. As pessoas são sem escrúpulos. Não é que são pessoas ali que são conhecidas. Isso não quer dizer que elas tenham caráter. Que elas tenham escrúpulos. É gente que tá acostumada a fazer qualquer coisa por dinheiro. É o que não é o meu caso. Graças a Deus. Eu sempre trabalhei pra ter meu dinheiro. Nunca fui... Ah, Rafa, você faz qualquer coisa por dinheiro? Não. Eu não faço. Você tá falando da pessoa mentir? Mentir, de te esculachar. Entendeu? Sabe? Que tá pensando lá na frente. Isso. Aí negoci fudeu comigo, né? Porque eu era um dos mais velhos, né? Eu era... Quem que tava de... Era a vida, né? Era a mais velha, a vida Vlati. É. Não. Não. Era a vida e depois era eu. Aí nego ficava me sacaneando. Ah, seu Madruga. Porque eu vivia de roupão, né? É. Porque eu vivia de roupão, né? Então... Aí eu sentava e depois começaram a me chamar de professor Xavier. Porque o que que eu fazia? Eu saía da confusão, eu ia pra uma cadeirona na piscina de roupão, aí eu sentava lá e ficava só olhando. Só observando a galera? Não. Só escutando e refletindo. O que que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou fazer? Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Respirando. Meu, eu antes de dormir, até eu dormir eu rezava. Fechava o olho. Tinha um terço que eu andava com ele. Eu fechava, tirava o microfone e ficava rezando. Eu rezava tipo uma hora e meia, duas horas. Caramba. O negócio é pesado, o negócio é pesado, bro. E a energia lá dentro é pesada? Pesadíssima. É mesmo? Eu imagino que a energia deve ser muito pesada. Pesada. Tem até imagem minha dormindo no pasto, pra não ter que ficar lá perto. Porque a energia era pesada. Aí eu comecei o quê? Comecei a... O tiozão lá, porra, começou a ser fazendeiro, começou a ganhar prova dos bombados, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, né? Aí passou por uma roça, passou por duas roças, passou por três roças, passou por quatro roças, cinco roças, seis roças. Você tá entendendo? Aí fodeu. Deixou chegar. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí já era. Entendeu? Mas foi do começo ao fim. O negócio ali você... Você é focado, então. Focado, cara. É foco e inteligência. Então, por isso que são poucos os que ganham. Quanto tempo? Foram 92 dias. Dois dias de confinamento no hotel e mais 90 de jogo. Saí de lá, você quer... Puta, falei, mano, eu vou sair daqui, eu vou quebrar a loura no meio, mano. Aguentava mais, mano. Vou arrebentar, segura. Não aguentava mais bater punheta debaixo daquele edredom quietinho, assim, ó. O filho, o filho assim, não, pô, não, não. Porra. Não, mas era assim, ó. Cara, você sabe que é assim. Bebe, Lela. Olha lá. Não dava, né, cara? Aí eu falei, pô, vou pegar... Só no polegarzinho aqui, ó. Aí, cara, porra, eu saí. Aí falou, pô, Rafa, eu olhei e cheguei lá, aí tava minha mãe. Entrou, né, entrou, acho que foi o... Entrou primeiro o Kaique, depois entrou o João, depois entrou eu, depois entrou o João. Aí na hora que entrou, tal, aquele puta estúdio, né, meu? Aí eu, porra, louco pra ver ela, né? Aí eu vi, aí fui dar um abraço, ó, vai lá dar um abraço na família e já vai pra cadeira. Falei, beleza. Aí eu fui. Aí dei um beijo na Aline e depois dei um abraço na minha mãe. Aí falei, ai, mãe, deixa eu ir que eu tô nervoso pra aquela... Ela, calma, meu filho, você já ganhou. Aí eu não sabia, né, cara? Não tinha ideia, eu não tava com acesso ali. Ah, tá. Aí ia ter ainda o anúncio do negócio. Ah, tá. Aí eu falei, tá, coisa de mãe, né, mano? Minha mãe, né, ganhou, ganhou, não dá porra nenhuma. Mãe sempre vai falar. É, sempre vai falar, a gente sai ali do, meu, da solitária e daqui a pouco, vum, vai pro público, né? Luz, barulho. É, tudo, acabou, 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 né? Aí eu falei, puta, que merda. Falei, mano, volta a ter chegado aqui, eu não imaginava, né? Aí que eu já sabia que não ia ganhar o que ele tinha tretado com a Nádia lá na época. E eu sabia que o público tinha tomado o ranço dele, imaginei, né, que o público tinha tomado o ranço dela, que ela era uma das favoritas também pra, de repente, tá ganhando. Mas deixou de ser favorita quando agiu com imbecilidade, com burrice, né? Você não pode pecar. O que que ela fez? Eu tive, não, ela bateu, chutou o cara lá e foi expulsa do jogo. Pô, muitas vezes as meninas lá, mano, as meninas lá que brigavam comigo, minhas meninas encostavam o nariz com o meu, assim, entendeu? De, meu, de tipo, sabe, pra tomar um empurrão, pra provocar uma situação. Tanto que eu discutia, encostava o nariz, eu ponho as duas mãos pras costas. Põe as duas mãos pras costas pra não ter problema. E, porra, aí tal, anunciou, tal, eu sentei na cadeira, né, ali, pra esperar pra entrar ao vivo. Aí eu olhei pra cara, tava todo mundo enfileirado, né? Os outros 13, tava tudo sentadinho ali, né? Caramba. Aí eu fiquei olhando, sou observador, né? Aí eu olhei assim, eu vi todo mundo, mano, vi todo mundo com cara de cu. Só tinha dois, assim, que caminhavam lá comigo. Três, né? Que era, assim, o Evandro, o Sandro, né, Pedroso, e a Vida, que eram os que mais, assim, né, caminhavam ali comigo, né? Eu tinha um pouquinho mais de intimidade, assim. Aí eu olhei, assim, aí os três, assim, ó. Aí eu olhei pra cara dos outros, né? Dos outros 10, aí tava todo mundo assim, ó. Cabisbaixo, todo mundo com o celular na mão. Eu falei, mano, ganhei essa porra, entendeu? Eu falei, ganhei essa porra. O que eu tinha na minha cabeça, eu falei, porra, eu não tô sabendo o que tá acontecendo aqui fora. De repente eu, né, cara, o outro tá aqui, o bonitão aqui, né, mano? O cara tomava oito banhos por dia, mano. O cara ficava, ele ia pra frente da câmera, principalmente nos últimos dias, né, o João? Aí ele tirava, aí tirava a camisa, peraí, não vai chegar o áudio, mas era assim, ó. Era oito banhos por dia, assim, ó. A câmera. Propaganda de sabonete, tá ligado? Era propaganda de sabonete. Aí eu falei, mano, vai saber, né, que é sancesa. O público, o público pode gostar. Exatamente. Moleque bonitão, né, meu, fortão, corpão bonitão. A gente não sabia o que tava acontecendo, mas aí na hora que eu olhei pra cara de bunda da galera lá, eu falei, ganhei essa porra. Falei, ganhei essa porra. Falei, pô, já vou sair daqui, já vou entrar na van. Falei, pô, aí, meu, 500 pessoas pra eu dar entrevista. Essa aqui desmaiou. Quando eu ganhei, eu me abraçou e desmaiou. Ela pode ter dormido, só isso você nem sabe. Fazer dormir. É, né? Ela tá desde o dia anterior. Caramba. É, aí foi brabo. Aí ela me abraçou e tal, aí ela desmaiou. Tive que parar a comemoração. Nossa. Ela desmaiou mesmo, meio. É, passou mal. Aí, meu, dei entrevista pra todo mundo. Falei, aí eu falei pra produtora lá, pessoal, né, que a Denise, a Ana, né, o pessoal lá da Record. Falei, meu, pelo amor de Deus, quero ir pra casa. Né, puta, é, aí o Denise, eu quero trepar. Quero trepar. Aí, vambora, vambora, mano. Chego na minha casa, mano, a galera do meu fã-clube. Todo mundo. A galera, tudo da amiga. Falei, vambora, né? Aí fiquei lá com todo mundo, comemorando, que eles são fantásticos, né? O galera, desde a época do Polegar, eles fazem mó barulho. A Márcia, a galera, a Cris, um monte de gente, um monte de gente bacana. E, meu, chegamos, trocamos ideia. Aí eu falei, pô, foi todo mundo embora. Falei, agora? E quem disse, mano, que a gente conseguiu nada? Ficamos trocando ideia. Até a hora do hoje em dia, aí o motorista da Record veio, pegou a gente, eu conversando, só troquei de roupa. Nem transou. Não. Não, não trepou nada. E também, a gente ficou conversando bastante. E, assim, a gente ficou, foi até hoje em dia sem, a gente não pregou o olho. Não pregou o olho, desde o outro dia. Porque tem mais uma noite que eu não dormi. Eu fiquei virado desde o outro dia, seis horas da manhã, até o outro dia, mais de vinte e quatro horas acordado. E é engraçado que quando o Rafael saiu, uma coisa engraçada, de curiosidade, quando o Rafael saiu de lá, na verdade, não tinha nem, a gente não conseguia nem meio que se olhar, a gente tava assim, assim. Não, detalhão, mano, que cabaço de novo, mano. Eu tava com vergonha. A gente ficou com vergonha do outro, mano. Aí depois, na hora que esteve, a hora do pá, do... Agora, né, mano? Pá, até... Mas por que, tipo, perdeu intimidade, você acha? Não, eu sei lá, mano, sei lá, cabacei de novo, parece que meu cabaço restaurou, sabe? Que doido. Aí sabe aquela coisa assim, ó? Risadinha e tal. É mesmo. Assim. Sabe aquela coisinha? Que doido, cara. Aí depois também é ferro na boneca, né, pai? Isso é o que você tá falando. Não, depois. Ah, tá. Esperei a confirmação dela aqui. Aí depois, olha pra mim, amor. Olha pra mim. Olha pra mim, amor. Como que é o Ken Reeves brasileiro lá, ô? Um tapar na gostosa. Já viu esse? Um tapar na gostosa. É o sózinho do Ken Reeves. Mas, pô, foi uma experiência única. Pô, deve ser, cara. Deve ser uma coisa absurda. Foi um sonho realizado. Um sonho com um final feliz, né? Que foi um sonho realizado com uma vitória. Com uma vitória, não só de participar. Né? Mas foi uma puta coisa bacana. Né? Foi um... Eu pude mostrar um cara, um outro lado meu, né? Poder mostrar. Porque as pessoas... Todo mundo acha que eu sou alucinado, que eu sou maluco, que eu sou isso. Não é que eu nasci fumando crack. Não é, cara. Eu sou um cara super inteligente. Graças a Deus, me relaciono bem com todo mundo até hoje na televisão. As pedras do meu caminho. Né? Eu tenho aí duas coisas. O prefácio, a orelha, olha quem fez. Nunca fez pra ninguém. A orelha do livro. Ô, cara. Tá brincando. Fausto Silva. E aqui, ó. Cadê? Ó quem fez o prefácio. Nunca fez pra ninguém. Tá bem? Cadê? Aqui, Sônia Abrão. Gugu. É. Ele que fez o prefácio. Nunca fizeram nada de livro pra ninguém. Caramba. Entendeu? Só fizeram pra mim. Então, são pessoas que eu considero muito. Aqui, você tá parecendo aquele ator americano lá. Ethan Hawke. Não. Ô, louco. Como não? Não, não, não. Olha essa foto, Guilherme. Não. Não, o cara lá do... Esqueceram de mim? Não. Não, do... Pô, o predestinado. O cara tem que cortar o braço lá, aquele alpinista lá. Não, o James Franco. É, James Franco. Tá a cara do Ethan Hawke nessa foto, cara. E aí? Vou com ele. Hã? Vai com ele? Tá bom. O Ethan Hawke. Não, parece o Ethan Hawke também. É, parece. Entendeu? Então, pô, foi muito legal. Agora tá voltando, né? Aí até... Vai ser um babucha pra Galisteu, né, cara? Galisteu... Se preparem. Pra tudo que é crítica vai vir. É. Tanto tempo longe na televisão, né? Ela é muito talentosa, tudo. Mas já não tá sendo muito bem falada com o negócio que teve do Power Couple, né? A galera... É. O público não gostou muito. Mas ela é muito querida, né, cara? Ela é uma baita profissional. Só tem que ter... É. Segurar o Rojão, que vai ter... Caramba, eu acho que eu não conseguiria. Depois da saída do Mion... Quem que vai apresentar? É a Adriane Galisteu. Ah, achei que ela vai participar. Ela vai apresentar. Não, ela vai apresentar. Olha a missão. Olha a comparação que vai ter. Mulher. É. Longe da televisão bastante tempo. Longe da televisão bastante tempo. Acabou de vir de um Power Couple que não... Não foi as expectativas que a emissora esperava, que a direção esperava. Eu torço muito por ela. Ela merece. É uma batalhadora aí. Mas vai ser uma piroca grande e grossa. Porque o Mion, né? Depois de tanto tempo, o Brito foi o melhor apresentador que teve na Prazenda, né? É. Aí depois, pô, foi o Justus. Aí cagaram tudo com o Justus, né? O Justus é empresário, né? Não tem nada a ver com o apresentador. Não tem tino, nem talento, nem dom pra ser apresentador. Como empresário é maravilhoso. E depois entra o Mionzera. Porra, a Mionzera pega a fazenda, mano. O Mionzera na veia da fazenda. Estourou no Norte. Estourou no Norte. O Mionzera. Aí daqui a pouco, puta, sai o Mionzera, né? E entra a Galisteu. Porra. Quero ver como vai ser a gente aí. Vai ser a Fazenda 13. Vai ser o meu bagulho de terror. Porra. A Fazenda 13. E disse, fiquei sabendo por alguns spoilers, que será a fazenda dos, como que é, os caras? Dos cancelados. Dizem que vão pegar a maior galera que foi cancelada aí na internet. Galera polêmica. Biel. Biel já foi, já perdeu. Já perdeu. Ah, é, já foi, né? Entendeu? Sabe? Então, vai ser, diz que vai ser dos cancelados. Vai ser a Fazenda dos cancelados. A Fazenda 13, os cancelados, um espantalho com a paga de sangue. Os animais todos pintados de preto. É, mano, as vacas sendo sacrificadas. Nossa, vai ser uma merda geral aquela fazenda. Manda aí, mandíbula. Cara, o pessoal tá pedindo bastante pro Rafael contar a história do verme. Puta que pariu. Caramba, que isso, cara? Puta que pariu. O que que é? É, não, do ônibus, porra. Ah, pegou a gente. O que que é? Conta, conta aí. Agora? Ah, amor. Ah, cara. Ah, eu acho que agora que cabe, porque tá, tá, o horário permite. É, o horário já permite, é. Porque já são quase meia-noite, já são quase meia-noite. Então, vamos lá. Daqui a pouco temos que acabar, né? Senão a gente vai acabar incomodando aqui o vizinho. O Vilela vai me expulsar, ela vai me convidar mais às vezes. E eu não vou ter mais um vizinho aqui perto pra comer jujuba. Exatamente. Mas sabe qual foi o recorde aqui? Oito horas, cara. O que? Direto de live? É, o Júlio, o Cossiello, o Júlio e o Cossiello aqui. Puta, o Cossiello, o puto dia eu gravei um programa com a esposa dele, cara. Ela é uma gracinha, ela é youtuber, não é? Também, é. Ela é uma gracinha, aquela moça que eu fiz lá. É, eu fiz o Ratinho com ela, não foi, amor? O Ratinho, foi, foi o Ratinho. O casal é sensacional. É, meu, ele é fã de... O Cossiello é demais, né? É, ele... E eu não a conhecia, até falei, poxa, meu filho é fã do seu marido e tal, tal. Ela é uma gracinha, educadíssima, finíssima. E... Não, o negócio do verme é nojento, mano. O negócio do verme... Não vou falar, né, amor? Você é palavras fofas. É, palavras fofas. Substitui por palavras. Tá, palavras fofas. Mas vamos lá, deixa eu comer uma jujuba. Tá. Eu tô tentando imaginar o que pode ser. Eu estava, na época, estava muito debilitado pelas drogas. Comendo jujuba. Que merda. Quando junta esses dois filhados da puta... É, eu tô vendo, cara, e só dando risada. Tá roxo de vergonha. Não, não. Aí, eu tava usando droga injetável. E usava água de qualquer lugar. Entendam? De calçada, de privada, de boteco, de qualquer coisa. E o que que acontece? Dentro do meu intestino grosso... Boa, 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 boa. Desenvolveu-se um vermífugo... Um amiguinho, um amiguinho. Um amiguinho vermífugo ali dentro, tal. E eu não sabia. Aí, eu estava dentro de um ônibus. Né? Do transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro, capital. Boa. Mais ou menos na área de Botafogo. Chegando ao Flamengo. E... Quando, de repente, fui soltar um pequeno gás. Um traquezinho. Um traquezinho. Peidão. Eu posso soltar aquele pequeno traque? Eu senti que eu achei que tinha defecado em minhas roupas íntimas. Roupas íntimas, exato. Então, disfarçadamente dentro do ônibus, resolvi checar. Como? Pondo a mão dentro da cueca pra ver se estava realmente molhado do jeito que eu estava sentindo. E quando pus eu, meu dedinho, dentro da cueca, senti algo diferente. Algo gelatinoso, que eu não entendi o que era. Poderia ser um... Não sabia. Poderia ser um flocos. É, exatamente. Um flocos. Um flocos gelatinoso. Pode ser um... É. Aí, eu senti que era algo gelatinoso. Foi quando eu peguei. E eu consegui pegar. E fui puxando. E o negócio foi saindo. E era um verme gigantesco que estava dentro de mim. E quando eu puxei... Assim? Foi. Aí, ele foi saindo. Aí, quando saiu, assim, começou a balançar. Eu... Ah! Eu... Você tá me joando no vidro? Joguei, mano. Joguei no vidro. Morra, desgraçado! Mano, que susto, cara. Que susto. Mano. Foi terrível, cara. Foi nojento, mas foi terrível. Eu não esqueço dessa cena até hoje, mano. Aí, o ônibus tava vazio. O nego olhou. Ainda bem que o nego não viu nada. Você tivesse lotado. Nossa! Tava fudido, mano. Tava fudido, mano. Eu ia causar um joteamento dentro do... Ele sai vivo? Ele sai vivo? Peraí. Mas você ia puxando... Ele ia saindo ainda? Saindo. Saindo. Não, cara. Não cortar. Juro. Oi? Ele é meio transparente. Parece macarrão mesmo, não? Não, é. Mano, é nojento. É uma minhoca gigante. Cara... É uma minhoca gigante. É uma minhoca. É água suja. É água suja direto no sangue. É por causa da água suja? É, sim, sim. Cara... Verme, né? Mas você teve que tomar alguma coisa depois? Oi? Não tinha mais lá? Não teve que tomar alguma coisa? Ah, nem sei, mano. Eu falei isso que pra alguém da minha família lá. Eu tomei um barato pra Verme lá. Aí depois... Porque tem uns negócios pra isso. Eu não sabia, né? Não, os outros Verme falaram assim. O cara tá louco. O cara tá puxando nós aí, velho. Eles ficaram assim, não. Não, mas é um só. É um só? Que fica enorme. É um enorme que fica dentro do... Vou até ver se eu vejo foto depois. Não, depois você vê. Depois você pode ver que você vai ver. Eu nunca vi essa parada. É, é nojento, cara. Cachorro, às vezes, tem, né? Falaram... Sabia que uma coisa que eu li depois disso, eu fui ver. Vamos falar de coisa nojenta? Eu já tive tênia. Tá ligado tênia? O que que é tênia? Tênia é... É um verme, pô. É um verme também, mas é tipo... Ele é... Hã? Não, esse é o bicho geográfico. O geográfico eu tive também. Ele vai andando dentro de você, você vê um rastro preto, cara. Mas é areia que o cachorro vai... Mija ou faz cocô e dá esse bichinho. Cara, mas sabia que a tênia pode ter até 25 metros dentro do seu corpo, né? A tênia ou esse que ele falou? Não, não. A tênia... Sério? Mas ela tem... Ela vai se destacando, você sabe? Assim, vai ser inteira também. Cara, essa é uma aula de ciências que eu não esqueço. Sério? A tênia vai crescendo, pode ter até 25 metros dentro do corpo. Essa devia ter uns 60 centímetros. O que? A minha? Você tá louco, pai. A minha devia estar com o quê? Aqui assim... 1 metro e 50. 1 metro, mais ou menos. 1 metro. 1 metro. Mas nojento, cara. O susto que eu tomei. Imagina. Sabe quando você fala, porra, um negócio aqui na minha bunda. Pera aí. Não, não. Não é que eu tô na merda, cara. Aí eu senti isso e você fala, porra, que merda. Aí você vai... Você acha que você tá com aquilo que você tá na ponta. Você tá segurando uma coisa aqui. Eu não sabia que tinha continuação da coisa. Você tá entendendo? Caramba, velho. Aí eu fui puxando, olhei. Aí não assustava. Não, eu tô num susto, cara. Aí depois eu fui saber. Aí eu fui ver na internet. Diz que pra tirar esse verme, você tem... O pessoal do interior faz muito isso. Dorme pelado. Dorme pelado e põe uma bacia. Uma bacia de leite morno do lado da cama. Ou embaixo da cama. Ela sai. Ela sai e vai pro pote de leite e não consegue mais sair. Ela morre afogada lá no leite. E, meu, é nojento. Bagulho nojento. Mas puta que pariu. Que susto, mano. Parece bagulho de alien, tá ligado? É, total. Mas graças a Deus nunca mais. Tá mentindo, hein? E a galera sabe. Porra, mano. Ele tá pesquisando. Você viu? Cara, que bizarro. Viu o que que é? Mostra o verme aí pra nós. Ah, não, não. Eu não ia posto do verme, mas eu tava vendo os comentários. A cara dele é sensacional. Ele tá com uma cara muito estranha, velho. Muito engraçado. É que você começa a imaginar, né? Mano, a cara dele tá aí muito engraçada. Tipo o Neo no Matrix. Saindo aquele... É, pode crer. Já viu? No Matrix. Que tira aquele verme de dentro dele. É, aquilo lá era o jeito do Matrix. É o melhor primeiro que tem. Tem mais perguntas? É isso? Obrigado, viu, Rafael? Tamo junto aí, viu? Que papo maravilhoso, cara. Desculpa as brincadeiras. Aí foi uma delícia bater papo com você mesmo. Porra, obrigado. Um beijão pra toda a galera que acompanhou aí. Isso, gente. Cota uma vida. É uma chama pra esse... É um canal novo? Não, a gente vai... Eu vou tá abrindo o meu canal, né? Bonitinho. Mas não dá pra falar onde é... Como que é o canal? Ou não pode falar ainda? Não, ainda não posso falar. Não posso falar. Mas te acha no... Não, mas eu vou tá te divulgando. Você vai tá chamando lá, gente. Claro. Eu vou tá chamando você lá também. Manda pra mim e eu falo aqui. Bateu papo. Vamos, vamos sim. Vai ser super bacana fazer esse trabalho. E galera, porra, dá pra ser muito louco. Dá pra curtir à vontade. Tudo dentro dos limites, né? Sabe? Valorize-se. Não chega e não se arrependa como eu. Eu me arrependi dos 13 anos perdidos. Às vezes fala, ah, não. É um, é dois, é três anos. Não é 13 anos. Mas é muito tempo. Depois desse tempo aí, não tem dinheiro que pague. Você vai sentir muita falta disso tudo. E curta a vida, né? Curta a vida doidado, né? Sabe? Intensamente. Curta a sua vida. Aproveita em sua vida. Seus pais, né? Seus familiares, seus entes queridos, né? Que a gente às vezes fica aí. Eu fiquei muito tempo. Minha mãe se desgastou comigo. Sofreu comigo muito tempo. E depois de muito tempo, eu não conseguia ter um relacionamento bom. Hoje eu tenho um relacionamento. Fui resgatar esse relacionamento. Ter o entendimento de tudo que ela passou. Minha mãe é uma pessoa insuportável. Chata. Mas eu amo demais a minha mãe. Qual mãe que não é chata, né? É, entendeu? Eu amo demais a senhora Silvia. Sofreu pra cacete comigo. Mas estamos aí hoje. Então é isso. Não entra nessa. Roubada. Mas, ó. Eu sempre termino o programa fazendo as três mesmas perguntas pra todo mundo. A primeira, provavelmente, você já respondeu. Mas estamos aqui celebrando a sua história de vida. A sua carreira. E olhando pra trás, Rafael. Qual foi o momento mais difícil? Você consegue pontuar um momento mais difícil? Pontuar um momento mais difícil. Eu acho que o momento... Acho que o momento mais difícil foi o dia que eu fui morar na rua. Que eu cheguei em casa. Tava frio pra cacete. Chovendo pra cacete. Um frio louco em São Paulo. E eu tava drogado. E quando eu cheguei em casa... Acho que eu tava uns... Um dia, dois dias fora de casa. Aí... Minha mãe tinha posto as minhas malas pra fora de casa. Tinha trancado a porta. E falou assim... Olha, meu filho, eu te amo muito. Mas eu não quero ver o meu único filho morrer desse jeito na minha frente ou perto de mim. Então é isso que você quer pra sua vida. Vai lá e vai em frente. Entendeu? E aquele dia ali que eu tava com as minhas malas e que eu fui morar na rua. A partir daquele dia, pra mim, foi ali o momento mais difícil. Acho que dá... De toda essa situação. De toda essa situação, acho que foi o momento mais difícil. Caramba. A segunda pergunta é o seguinte. Você é quase um imortal. Pelo que vimos. Nove overdoses. O negócio é louco. E... Porra, trabalha com facção no morro e tudo. E está vivo. Mas... Iremos morrer um dia. E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Então, Rafa. Quais seriam suas últimas palavras pra deixar pro pessoal? O seu epitá. Pra quem voltar aqui 300 anos depois nesse vídeo. Cara... Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Né? Por tudo, cara. Por tudo. Né? Por ter me amado e por ter me poupado. Pra que eu pudesse de alguma forma. Eu não tenho entendimento ainda do que Deus quer comigo. Sinceramente, eu sou um cara... Palhaço. Falo merda pra caramba. Falo besteira. Mas eu sou um homem de muita fé. Muita fé. Independente da... Da minha doideira. Das besteiras que eu falo. Sou um cara muito grato... A Deus. Né? Por ter me tirado disso que... Que... Acho que só ele... Tinha a certeza de que eu poderia sair dessa. Mas... Eu não tinha essa certeza. Ninguém da minha família tinha essa certeza. Só ele. Então, ainda tô descobrindo o dia a dia. O que que ele quer. O que que eu posso ajudar. Né? Os outros. Mas é agradecer. Obrigado, senhor. Entendeu? Por tudo. Maravilha. A terceira pergunta é o seguinte, cara. Temos muitas dúvidas, todos nós. Eu queria saber se você tem alguma dúvida. Alguma pergunta que ainda não foi respondida. Uma pergunta... Que não foi respondida. Tem alguma? Não lembro, assim. Acho que já respondi tudo. As que não perguntaram, eu respondi. Não, não, não. É uma pergunta interna. É uma coisa que você se pergunta. Se você ainda tem uma dúvida. Uma dúvida. Acho que, meu... Acho que a principal é o... Por que e como eu sobrevivi? Acho que é isso. Eu ainda não entendo isso. Mesmo. Por que e como? O como eu não sei. Com certeza foi alguma coisa divina. Por que e como eu sobrevivi, cara? Eu paro hoje. Às vezes ela sabe disso. Eu estou dando palestra. Eu estou dentro de clínicas dando palavra. Estou dentro de escolas. Estou dentro de universidades dando palestra. Porque eu falo besteira assim, gente. Mas eu profissionalmente sou outra pegada, né? Então eu dou palestras. Estudo bacana. E às vezes até durante essas palestras. Muitas são palestras testemunho. E eu me emociono, cara. Às vezes eu estou ali falando. Ela... Né, amor? Todas. Quase todas. Às vezes eu falo. Eu falo. Porra, vem aquele negócio na minha cabeça. Eu falo. Mano. Como? Como isso aconteceu? Como eu passei por isso? Então é foda. E por quê? Guerreiro de Febra. Cara, que história. É, e eu adorei. Adorei assim uma coisa que foi muito bacana na Fazenda. Que quando eles passaram a retrospectiva minha no jogo. Sim. É, e foi uma coisa que eu fiquei arrepiado dos pés da cabeça. Que eles fizeram uma retrospectiva com Racionais, né? A vida é um desafio. A vida é um desafio. Clipezinho, cara. Porra, mano. Eles fizeram o clipe toda retrospectiva aí, meu, né, amor? Tudo a ver, né? A vida é um desafio. Puta merda, meu, né? Foi assim, chorei. Que pesado. Pesado. Eu me identifico muito, né? Eu me identifico muito nessa parte. Pô, obrigado. Irmão, obrigado. Obrigado você. Obrigado sua família linda aí. E obrigado a todo mundo que tá com a gente aí. Tá, claro. E vamos deixar o Mandíbula, que hoje só me diminuiu. Aham. E a gente vai ver se a permanência dele vai ser uma... Ele é um fofo, Mandíbula. É um fofo, mas hoje... Eu não diminui... Você falou das minhas qualidades futebolísticas, da minha forma... Foi um chat. Mas é o chat, cara. Mas é o chat. O chat pede. Eu tenho que falar o que é o chat pede. Você tá segurando uma risada aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que filha. Olha lá. Cara, eu não quero mais olhar na sua cara. Ele é um cínico. Ele é cínico. Fala recados finais. Recados finais. Seu cínico. Curte o vídeo aqui. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve também no nosso canal Oficial de Cortes. E segue a gente nas redes, no Instagram. Arroba. Eu fui aqui. Jogaram uma pilha. Ah, pegou pilha. Pegou pilha. Pegou. Pegou pilha. Ah, mano. Show, mandinho. Pegou no nariz. Meu. Eu vou encerrar essa bagaça aqui, ó. Pessoal, valeu. Se inscreve aí. Se inscreve no nariz, cara. Também com esse nariz aí. Segue a gente aí. Se inscreve aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Mano, pegou. E aí E aí E aí E aí E aí